Meu advogado, oxi, cara que vim pra reunião, cara que vim pra reunião, tá vindo, tá se arrumando, tá se arrumando. Deixa eu chamar meu tegrafista aqui pra poder fazer um, uma temática, dispensar ele. Botar no bolso. Outra mesa? Chefe, tem uma mesa maior, não? Ô moço, achei que era o menino, desculpa. A gente não tava vendo aqui a possibilidade, só que um momento é essa daqui. Tá, tá tranquilo. Na verdade a gente resolveu, a gente tá reservando aqui. Mas se quiser ir sentando aí, pode ir sentando aí. É, a gente vai sentando aqui. Isso, fique à vontade. Pode ir sentando aí, se a gente... Eu tô tranquilo. Bora sentando aí, vocês aí. Eu boto minha cadeira aqui, senta de bom lado, vocês sentam aí. Fica à vontade ainda mesmo. Quem senta mais contábil é... Sentei ele aqui, porque o Marco grava. Tá certo. Sente aqui comigo, né, que boa, velho. O filme aí meu patrão. Viu com meu amigo e meu irmão. Rapaz, tu deu pra comigo. Meu irmão branco, meu irmão branco. Você viu o vídeo, deu bom, né? Mas, a gente tá sucesso, é um bate de bola bom. Nós estavamos ao vivo aqui na Twitch, hein. Antes de tudo. E é... Quantas pessoas aí, Cadete? É, treze mil. Treze mil pessoas ao vivo. E é? Na live agora, né? Não, no YouTube? Na Twitch. Na Twitch. Ah, não tem o nome. Rapaz, eu só tenho Instagram. Quinze mil. O Instagram é forte, viu? Quinze mil. Falei que eu vi da gringa. Eu precisava fazer um jogo com meu advogado pro chat. Estamos aqui pra poder fazer tudo. Não, mas tá não. Pro doutor João Neto, não tem nada doido, pai. Aqui se resolve tudo. É ou não é, meu patrão? Resolve tudo ou não resolve? Se eu não resolver, ninguém mais resolve, pai. Um advogado desse, salva o Brasil. E outra. Nem eu sempre digo dos meus conteúdos. Meus clientes, todos eles são inocentes, viu? Todos. Todos. Tem uns que chegam lá achando que estão culpados. Aí senta na minha mesa. Doutor, eu fiz. Eu digo, você não fez. Eu fiz, não fez. Estão dizendo que fez. E aí a gente consegue comprovar que ele não fez. Entendeu? Mas não é, pô. Eu tô... Eu tô mentindo, não, pô. Já contratei. Tô precisando. Não, pronto. Tô pra... Então eu sou inocente. Sempre. Sempre. É meu cliente? Sou agora. Inocente. Não se preocupe, pô. Rapaz, eu falo assim, eu não acredito. Olha, essa semana eu fiz uma audiência. Um abraço, doutor Claudio. Meu amigo e meu irmão. Magistrado aqui em Alagoas. O meu cliente, ele foi acusado de que foi, meu Deus do céu. Porque ele é tão inocente que eu nem me lembro do que você já cometeu. Mas acho que eu vi, mano. Eu e os moleques, nós assistimos direto, direto. Não, mas é sério. Mas a maioria dessas histórias são verídicas, viu? Ele foi acusado... Ah, sim, me lembrei. De tráfico de droga. Olha isso. O Marco mudou. Eita. Eita. Tá aceitando mais um cliente, meu chão? Olha, mas chega olhando. Preta atenção. Olha que viagem. Segundo o polícia, ele recebeu uma informação de que tinha um cara traficando com a bermuda vermelha. A viatura em ato contínuo, entrou na rua, viu um cara na porta de casa, de bermuda vermelha. Aí o cara, quando viu a viatura, segundo o polícia, entrou. Beleza. Tranquilo, né? A polícia disse, não, ele fugiu. Tá com flagrante. Aí foi até lá, bateu na porta. Aí atende a mulher do cara. Senhora, a senhora autorizaria a gente entrar na sua casa? Porque recebendo a denúncia que seu marido trafica. Aí ela disse, pode entrar, tudo bem. Entrou. Aí chega lá, fala. Senhor, o senhor autorizaria o registro da sua casa? Aí eu perguntei ao juiz. Aí eu digo, doutor, em que mundo, em que país é esse que a polícia faz isso? Porque se você tá no flagrante, você vai pedir autorização? Aí diz que pediu e que assinou e que tratou o cara super bem. Deu pau no cara de manhã, deu pau no cara de tarde, deu pau no cara de noite. Arrombou a porta do cara. Aí quando você vai lá, que olha a casa do cara que tira a foto, a casa toda revirada. Aí eu vou lhe dizer. As pessoas dizem assim, ah, doutor, você é bom. Eu não sou bom. A polícia que me ajuda. É. Porque vão pra lá mentir descaradamente. Eu quando era polícia, não era o que eu fazia, não. Você era polícia? Eu fui polícia, eu sou polícia. Rapaz. O homem é advogado. Sabia, não? Entra, sabia, não. Sabia, não é? Era polícia. E é por isso que a gente corre com o parede de olho, irmão. Eita, rapaz. Eita, a porta. Entendeu? É sempre de olho na porta aquele aqui, ó. É sempre, é sempre de olho na porta, porque... Então acontece, apesar de a polícia ter saído de mim, não, apesar de eu ter saído da polícia, a polícia não saiu de mim ainda. Mas aí o cara veio com conversinha de que ele fez assim, que ele fez assado. Não existe isso. Aí eu converso com o magistrado, explico a situação, o promotor pede logo a prisão do cara. Direto e reto. Direto e reto, na audiência de custódia. Não, homologo a prisão em flagrante e solicito a conversão em prisão preventiva. Mas mal o promotor sabia que o advogado era você. Era doutor João Neto. Fudeu. Aí doutor João Neto, sempre, né, só tem cliente inocente, é sempre isso. Às vezes vocês acham que é inonia. Não é, vá por mim. Os meus clientes, todos eles, são inocentes. Se for culpado, se for realmente culpado, eu não pego. Eu só pego. Agora, como até hoje eu nunca tive um cliente culpado, então pego todos eles. Todos eles. Entendeu? Então, em relação a isso aí, eu fico despreocupado. E agora eu estou tendo mais um, não mais um, equipe de clientes. É a equipe junta, viu? É, já conto sim, mano. Olha, e é nacional, viu? Nossa. É nacional, cadê meu celular? Aqui, olha. Pessoal falando aqui no Instagram, olha. Doutor, aqui da Holanda, de não sei aonde, de não sei aonde, é o Brasil todo, é o mundo todo. Olha, cheio de DM, homem. É, cheio de, cheio de gente falando, todo o Brasil, pô. E depois que você começou a postar esse vídeo, uma pergunta minha. Apareceu mais clientes do Brasil para você apresentar? Apareceu. Porque na verdade eu não tenho o TikTok, fizemos agora, tem três dias, o TikTok. Eu não tenho o Kawai, gente, eu não tenho. A gente só tem o Instagram, o Facebook. YouTube agora. YouTube. Por causa de você. Eu tenho que ser YouTube. Entendeu? E o TikTok, olha. Já divulga aí, olha. Já fala o nome aí, certinho para a galera. Moderador, tenta achar aí para jogar. É o mesmo do Instagram? 80. Aí, qual, algum moderador, coloca aí fixado aí, olha. Faz a boa. Quem é o moderador? É o cara que tá... É os caras que eles conseguem jogar o link aqui? Aí todo mundo clica, entendeu? Ah, tá. Então acha aí, meu, pelo amor de Deus, para seguir o cabra, homem. Entendeu? Então não acontece. A gente não tinha. Mas eu confesso. Aqui em Alagoas, ele era muito forte. Confesso que depois do Instagram, aí ficou a nível Brasil. E não está nem mais Brasil. Já virou internacional. Eu tive uma semana retrasada, eu fiz uma audiência no caso de Portugal. Eu sei falar, putz, grita de outra língua. Eu só sei falar português mesmo, realmente. Brasileiro. Mas tem ali a minha amada ali, que é poliglota. É. Ah, é. Ali fala inglês. Então, qualquer coisa, se tiver um cliente aí dos Estados Unidos, qualquer coisa, pá. Já viu, né? Opa, tem um amigo meu que precisa. Júlio, ele é mais conhecido como Salomão. Ele está sendo acusado de ser Salomão. Né? Que ele está sendo acusado, na verdade, de ter traído a mulher dele. Que não é uma traição. É o que eu digo. É o que eu digo. É uma coisa, a previsão tem. Pega o vídeo, pega o vídeo, pega o vídeo. Deixa eu te mostrar o vídeo que tem flagrante, né? Tem um flagrante. Não tem. Não tem, mas na verdade não tem. Eu vou mostrar pra você, por lá, mas bem que não é. Nem vi, mas eu sei que não tem traição. Aí, Júnior, arrumei uma advogada pra te ajudar, viu? Tu quer que eu acorde, gente? Pega o chão. Tem países que autoriza o homem a ter mais de uma mulher, não tem? Culturas que aceitam, né? Culturas que aceitam, correto? Correto. Você já viu algum país que aceita a mulher ter mais de um homem? Sim, eu já vi algum país que aceita? Já. Que aceita a mulher ter mais que um homem? Não. Não. Tem um homem que pode ter várias mulheres. É. Mas a mulher não pode ter vários homens. Sim. Então é cultural. Salomão teve quantas mulheres? Mais de mil. É histórico. É cultural. A Bíblia já vinha. Amém. Anuncia a Bíblia já vinha dizendo. Quem é o livro? O que é o mapa do mundo? O norte pra gente. A nossa Bíblia, correto? Então, nós temos que aprender os ensinamentos. Bíblicos. Bíblicos. Sim. E a história dele é que ele foi buscar água pra uma bartender. Sim. E aí nisso, quando chega lá, a bartender sai correndo de um lado. Passa um tempinho, o boca vira a câmera, tá ele pulando pelo meio do mato. Não, mas eu tô falando. Não, mas no meio do mato, ele não tava correndo não, no meio do mato, ele não tava correndo. Ele devia estar procurando alguma coisa aqui, fechou? Não, mas vai ver aqui, vai ver aqui. Ai, ai, o mato também é foda. Já, já ganhou a causa. Já, já ganhou a causa. Não, mas ganhou. Rapaz, eu não tô vendo nada demais aí, não. Não teve nada demais, né? Não, não tem nada demais, não. O flagrante falso? E esse daqui? Isso aí, ó. Mas eu tô ouvindo uma mulher indo pro lado, pro outro. O cara conversando. Eles subiram pro mesmo andar junto, não sei. Ah, não. Se ela foi ajudar ele em alguma coisa? Ele foi buscar água pra ela, foi isso que aconteceu aqui, ó. Aqui, o flagrante sendo mal provado. Por que tá correndo, meu irmão? Por que você tá correndo quanto tempo? Quem é essa? A barra não é. Opa. Ai, você olha pra esquerda, já, já, ó. Ela foi nessa água. Tá passando aqui em cima. Cadê o... Cadê o tempo ali em cima, o Júnior passando? Ah, não, pô. Ah, eu pensei que era uma coisa. A gente pegou ela na cama com ele e ferrou pros coxos. Não, mas é uma briga aqui da nossa live, entendeu? É uma... É uma dinâmica nossa. Da mulher dele? Da mulher dele e de todas as pessoas que viram. Não, é porque tem que me... Manda ela... Manda ele conversar comigo. Júnior, já sabe, né? O advogado já tá ligado, né? Já tá ligado. Eita, eita, eita. Vamos com a mulher dele. Alô? Oi? Diga, ela quer coisa da cabeça dela. Calma aí, calma aí. Alô? Hã? É, gai, é coisa da cabeça mesmo. Eita, não foi gai, não. Dona Polly. Dona Polly. Dona Polly. Dona Polly. Tá me ouvindo? Ouça uma coisa. Olha, ouça uma coisa. Presta atenção. Eita. Multa aí, multa aí a live. Pronto. Melhorou? Dona Polly, a mulher sabe a dificuldade dela. É coisas da sua mente. A senhora não viu o que estão achando que viu. Bora ser sincera. Bora ser sincera. Esqueça que eu sei um advogado. Eu não sei. A senhora viu o que? Pronto. Mas é isso que eu tô dizendo. A senhora viu uma mulher levando água. A barman que trabalha lá. Ela tá fazendo o papel dela. Olá, mamãe. Como é que tá a senhora? Tudo bom? Prazer, Diego. Beleza? Prazer, Diego. Eu preciso das provas. Pra analisar tudo. Mas é isso que eu tô lhe dizendo. E outra. Não tem prova. Só tem o que a senhora viu. Não tem corte. Como é que a senhora já vai crucificar e julgar o seu marido sem necessidade? Não faça isso, não. O amor é lindo. Não, eu não julguei, não. Com minha vontade, eu ia jogar ele aqui embaixo do caminhão. Não, não. Aí a senhora ia praticar um homicídio. Aí depois, posso lhe dizer? Justificado. Não, não ia justificar, não. Até porque o STF já determinou, viu, que praticar qualquer crime em defesa da honra já não é mais aceitável. É súmula agora, recente, julgado recente, viu? Eu tô de TPM. Ah, sim, mas só que é o seguinte. A senhora tá de TPM agora. O fato aconteceu quanto tempo atrás? Três dias atrás. Três dias atrás. Três dias. Então, essa TPM ainda vai ficar esse tempo todo? São sete dias, né? São dez dias. Tem, tem minha mulher ali e tem minha filha, mas minha filha não tem disso ainda não, que ela só tem quatorze anos. Boa noite. Pô, desculpa, não. Não, não sou muito fã do aí. Mas não se preocupe, não. Caso eu sou um amigo, né? Não, caso eu sou um amigo, vai por mim. Olha o que eu tô lhe dizendo. Se preocupe, não, viu? Ele te ama. Ele já confessou aqui, mandou um mensagem aqui dizendo que te ama, viu? Doido pela senhora. Se preocupe, não. Faça isso não. Vai por mim. É, para a senhora ver, né? Para a senhora ver, né? Então, se não tem a materialidade do crime, não existe crime. Se preocupe, não, pai. Vai por mim. Ame seu marido. Aproveita a oportunidade. Jeová, um homem bom desse. Meu marido, a gente tem que cuidar para o reto da vida. Viu? Não joga ele não do caminhão. Não jogue não, pelo amor de Deus. A gente já deve ter pai no jureiro desse pai, né? Pois é, para te ver, né? Não, mas não foi não. Ele ainda nem me constituiu. Isso aqui é só uma prévia mesmo, para poder ajudar ele. Porque se não fosse, eu lhe dizia. Se ele fosse um homem cabra de peia, eu dizia assim, olha, vai por mim. Aí, ó. Viu, Cori? É igual a mim, pai. Caso encerrado, júnior já inocente. Pode confiar. Sem medo de ser feliz, viu? Satisfação. Tchau. Valeu, Paulo, beijos. Chegou mais um cliente para você, rapaz. O quê? Chegou mais um cliente. Qual do quê? Qual que é o meu caso? Acusado de quê? De nada. Tráfico de drogas. Tráfico? Não, é... Eu fui já acusado, ó. O senhor sabe o que é esse artigo? O uso. 28 da lei de droga. Isso aí, o que é que tem? É apenas um usuário. Já despenalizou. Não descriminalizou, mas... Se despenalizou. E outra coisa, ó. Você que... Não sei se ele está me ouvindo, mas no meu Instagram ele vai ouvir. Tem um defensor público, ó. Tem um defensor público. Eu discordo, doutor. Mas quem sou eu, humilde advogado, né? Discordar da vossa excelência, que é um defensor público há mais de 20 anos. Ele falou o seguinte. Que o uso de droga... O uso de droga não é crime. Por ausência de previsão legal. O que é isso? Segundo ele, a palavra usar não está no artigo 28. O artigo 28, ele diz o seguinte, ó. Na lei de droga. O rapaz puxou o artigo na hora. O que é isso? Calma aí, tá ficando interessante aqui, amigão. Calma. Olha, doutor, isso aqui é o Zé Droguinha Feliz, ó. Que tem uma chance de sair dessa vida. Não use mesmo pela polícia. A gente tem algum jeito de também pegar algum, sei lá, um atestado médico ou alguma coisa? Olha o que é que fala o artigo 28. Olha o que é que fala o artigo 28 da lei de droga, gente. Quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou desacordo de determinação legal ou regulamentar, só será submedido aos seguintes penais. Não tem pena. Advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Uma compreensão está básica. Pronto. Beleza. Só que o defensor, nobre colega, ele fala que não existe o verbo usar. É. Se não existe o verbo usar, o uso, por si só, não precisa nem cair nesse aqui, ó. Nem nisso. Nem nisso. É um fato atípico, você não cometeu crime nenhum. Contudo, entretanto, todavia, minha interpretação, eu faço diferente. Eu não sei se é para o lado da polícia que está puxando um pouquinho, mas eu faço diferente. Cara de João Vitor, mande João Vitor vir para tirar foto com ele. Olha só, meu nobre, a minha interpretação. Se eu estiver errado, depois o senhor me corrija. Quem adquirir, guardar, estiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal. Isso já é o quê? O uso. O uso. Não tem o nome usar. Mas a partir do momento que você traz contigo para uso pessoal, subter de que você vai fazer o quê? Então, um exemplo. Eu tomo em quatro. Como que é? Como que é? Vai fazer o quê? É finil, pai. E é só no... Na onde? É no coco e no relógio. E puxa. O doutor não liga para... O doutor é tranquilo. O doutor não tem nada. O doutor é superípro, é tranquilo. Não quero para mim, né? Nem quero para os filhos. Mas o mundo está liberado. Inclusive, está para julgar aí, viu? A... A... Aí, ó. A descriminalização. Vai deixar até deixar de ser crime. Rapaz. Então... É foda ser criminalizado por uma coisa que você nem é comeliante, né? Não, 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 papai. Só quer a paz dos outros, né? Eu estou rapaz. O que faz mal? Eu... Um baseadinho ou um copo de uísque? Rapaz, não sei. Eu não dou nenhum dos dois. Não uso nenhum dos dois. Ah, não? Mas, não, não, não bebo nem fumo. Mas, dizem. Eu tenho um amigo meu, que ele dizia, não posso falar o nome dele, que ele tirou o mais importante da América Latina. Era doido, comia com farinha. Rapaz, eu era polícia. Olha que viagem que ele fez. Eu era polícia e ele me pediu. Rapaz, os negros me pararam aqui com o meu carro. Ele está assistindo, ele sabe quem é. Aí, me pararam. Aí, eu vou lá. Aí, opa. E aí, nego, polícia, rapaz, o cara usando droga aí, trouxe aqui entre ele, pá. Para conseguir mais... Opa, meu irmão, como se fosse meu irmão, pá. Liberi o carro, eu liberei ele. Aí, chega no meio do caminho, ele fala assim, cara, mas dá para pegar a minha droga, não? Ele ainda queria que eu tomasse essa droga dele. Aí, é foda, né, irmão? Aí, não pode, né? É foda. Né, irmão? Você sabe do que eu estou falando. É, mas ele disparou de usar. Mas, é como eu estou falando. O cara também fala, mas todo dia fuma. Não, mas é o que dá o prazer para o cara, pô. É. Que relaxa, né? Deixa ele relaxar, né? Dorme, insônia. Mas, tem um amigo drogado. Não, mas não fale assim, drogado, não. Porque é um negócio tudo pejorativo. É, melhor falar com o fininho. Não vamos pejorar, sim. É. Um amigo que curte o fininho e o natural. Mas, aí, além de tudo, todos esses vídeos virais, essa loucura toda, como que começou essa história sua? Meu filho, deixa eu me ler aí. Cadê? Vou lhe dizer agora. Como que começou essa loucura? Qual que foi o primeiro que viralizou? Porque você tem história para caralho. História de só no coco e no relógio. Eu queria entender os negócios aqui pessoalmente. que eu só vejo um pouquinho na internet. Aí eu falei, mano, vou meio que fazer uma entrevista com ele para entender como é que começou toda essa loucura. Pronto. Por quê? Até o Marco, ele só descobriu que era você quando chegou no Uber. Aí ele, nem fuderam que a gente vai contra ele. Eu falei, é, pô, ele, caralho de Marcel. Eu falei, é. Ele já veio aqui. Na verdade, eu estou baiano. Vai te cria. Eu estou baiano. É. Aí o que acontece? Eu conheci uma alagoana lá, a mãe dela. Sim. Aí, tipo assim, eu sinto desvontade de ser polícia, né? E aí, eu, é, já mandei pedir mais aí. Aí, eu aí, passei no concurso da polícia. Conheci a mulher. Conheci a mãe dela. Aí, eu tinha sido expulso da polícia, né? Coisa boa como era. Coisa boa como é. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui estudar, voltei a estudar. Porque eu entrei na faculdade muito cedo. Mas levei quase 10 anos para terminar. Perdi a mãe cedo, aí pronto. Aí, rende coisas. Aí, eu cheguei. Conheci a mãe dela. Disse ela, eu estava estudando para passar no exame da ordem. Terminei a faculdade estudando para passar no exame da ordem. Aí, ela reclamando porque eu não dava atenção. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Aí, eu cheguei para ela e falei, se eu passar no exame da ordem, a gente vai morar em Alagoas. Que era a terra dela, aqui. John, um dia que eu largaria a Bolívia, volta para estudar. Era. Consegui passar. Vim de uma casa que eu tinha lá, ele ia morar em Alagoas. Eu ia morar em Alagoas, pá. Tive muita dificuldade para me estabilizar aqui. Se você para, para observar. Você conta de Dê, um pretinho que vocês veem aqui, né? Em Alagoas. Na Bahia, você vai para a Bahia, carnaval, não vai? Vou. Rio, carnaval. Acho que eu vou passar nos dois. É, pronto. Vou falar para a Bahia, para tu ver. Beleza. Aí, eu comecei a advogar. Tive dificuldade. Conheci um juiz aqui negro, que me abraçou. Aí, deu todo o sucesso. Aí, esse garotão, esse meu filho que está vindo aí. Lito. Aí, eu invitei de parar um pouco a advocacia e abrir um comércio. Aí, abri um comércio. Aí, ele falou, olha, meu pai. Tem fulano de toque que faz sucesso no Instagram. Aí, eu digo, rapaz, assim eu botou o Instagram para mim. Vai ser resenha pura. Eu vou passar. Eu sinto que a resenha tua já era assim antes. Mas não era assim. Porque liga a câmera e a minha irmã... É aqui, meu filhote. É. Esse é meu filhote. Esse aqui é o doutor Lucas de dia. Ele é o advogado de dia. A gente fez uma resenha. Doutor Lucas de dia. Doutor Lucas de dia. Doutor Junete. Da noite e ele é de dia. Ficou branco, quanto é preto. Aí, são os irmãos de dia e de noite. Aí, o que acontece? Aí, eu aí... Né? Comecei a advogar. Pá. Ele falou. Meu pai, tem um cara aí que responde caixinha de pergunta. Aí, por que o senhor não bota? Aí, eu digo, bora botar. Aí, botou. Aí, fizeram uma pergunta. Doutor, ouvi dizer que o senhor é agiota. Né? Aí, eu falei para ele. Doutor, eu não sou agiota. Eu sou jurista. Porque empresta dinheiro a juros. E agiotagem é crime. E quem empresta dinheiro a juros, não é criminoso. Agora, se não me pagar, eu vou lá cobrar. E vou receber. E aí, tá? Que porra, velho. Comprar. Aí, viralizou. E pá, 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 pá. Depois veio. É... Doutor, eu cometi um crime que não sei o que que... Aí, foi cuda disso. Todos os meus clientes são inocentes. Agora, tem aqueles que chegam lá no escritório, acreditando mesmo que são culpados. Pronto, você mesmo, sei o que. Ah, eu respondi para um 28 e sou culpado. Você não é culpado. Você é inocente. Você é inocente. Só contou um advogado bom. Segundo o defensor público, usar, usar, não é crime. Falta de previsão legal no atinho 28 da lei de droga. Então, você não é criminoso. Pode internalizar isso. Quando ele parar para... Felicidade do cheiro. Você vai ser meu amigo negativo. Tô indignado. Negativo, pai. Eu não sou criminoso porque... Onde é que tem de venda aí no... Na lei que usar é crime? Aí já tomou um tapo muito da orelha no policial na hora que eu falei. Não, tomado. Toma. Quer saber mais de lei que eu? A polícia... Sim. A polícia hoje está cidadã. A polícia... Em São Paulo? A área. É, pô. É saber fazer, falar. Porque na verdade, é que nem eu falei. O soldado de polícia, ele não manda ninguém. Ele quer se sentir valorizado. Quando o soldado falar, cala a boca. Cate o comando dele, pô. Abra a mão. É. Abra as pernas. Você abre mão na cabeça. Você bota a mão na cabeça. Baculete. Toma seu baculete. Deixa ele falar. Ah, quando o homem fala já fala. Você tem um carro, ó. Tem. Como eu uso. Você abre mão na perna. Faz de tudo. De boa, pô. Por quê? Porque ele só manda um soldado de polícia. Ele só manda nos alunos quando tem curso. E não é todo ano que tem curso, entendeu? Aí ele quer mandar ninguém. No paisana. No cidadão. Aí vocês ainda querem retrucar. Eu digo, gente, a polícia vai dar o baculete em vocês. Vai mandar, vai abordar. Desculpa. Acate o comando dele. Abra as pernas. Mão na cabeça. Tome seu baculete. Se tiver com seu fininho dentro do bolso. Fale a verdade. Fale que é seu, seu fininho. Pra você usar, pra relaxar. Só usa na praia. Ou na sua cobertura. Isso é bom, irmão. Eu sempre fiz a mesma tática, doutor. Nunca me dei mal. Eu era acusado de fazer festa clandestina na faculdade. É? Festas clandestinas. Aí toda vez que batia a polícia, eu falava pra eles. O tempo de vocês é mais valioso do que você está perdendo tempo aqui. Vamos fechar tudo aqui. Todo mundo vai se... O seu caminho, todo mundo vai pra casa e boa, boa. É. A melhor coisa que você faz. Porque na verdade o que eles querem é ser valorizados. É. E sempre deu certo. O polícia, ele quer ser valorizado. Mas, gente, também, ele valorizava por quê? Existe o visto de estudante do mesmo que se fosse pego fazendo qualquer ato, cortado na hora e mandado de volta. Acusado. Não, rapaz. Mas aí não. Aí a polícia... Aí a malemonecia da conversa é igual a polícia ia dias e dias e dias. Não, rapaz. Rapaz, o tempo de aniversário, festa de aniversário que teve lá que saiu do controle, rapaz. Era todo final de semana, aniversário de um e outro. A vida é curta. Mas sempre começando um pacocinho. Falando, cara, seu tempo aqui, você não precisa perder tempo aqui. Vamos... Vamos... Vamos otimizar o tempo. É, vamos otimizar o tempo. A gente vai embora e acabou. A festa já estava acabando. A gente só estava esperando vocês chegarem. Exatamente. Tira pra poder. Estava esperando a ajuda deles pra poder botar ordem. Exatamente. Chega o cara. Rapaz, estava precisando de você. Ninguém quer ir embora da minha casa. E eu já estava pedindo pra ir embora. Eu já estava fechando. Exatamente. Faltava o advogado desde a minha vida. Faltava o advogado. Com certeza. Estou de um neto. Estou na mesa maior ali. Tudo é no tempo de Deus. Entendeu? Então, nós não somos criminosos. O pessoal fica... Ah, só o Godemar. Eu fui assistir essa série. Aham. Eu não me ofendo não, gente. Não estou ofendido não. Mas, pô, eu sou melhor que aquilo, né? O cara é um bandidinho, pô. Qual série, qual série? Uma série só o Godemar, o advogado. Só... Só com o quê? Só o Godemar, sei lá. É o advogado do Breaking Bad. É lá, o advogado do Breaking Bad. Mas tem a série dele, pô. Eu sei, eu assisti a série. Rapaz, o cara é mala, meu irmão. Porra não, pô. Ele é bom, esse advogado. Ele é bom. E da onde surgiu o seu pouco e no relógio? Pronto. No pouco e no relógio foi a época da polícia. Que eu vi no podcast, que eu vi no podcast os negócios. A gente tirou, você tirou. A gente tirou. Tirou? Tirou. Rapaz, é um falho que pode. Não, eu tinha um amigo, eu tinha um amigo meu. Tinha um amigo seu. Eu não era polícia, não. Era meu amigo. Eu não era nem polícia na época. Aí não sei o que foi acontecer. Ele estava na situação, pá. Aí eu estava na minha moto, ele estava... Aí ele estava de serviço. Aí eu me bati com ele, né? Aí ele falou, não, estão no serviço ali, pai. Vou fazer, vou meter ali numa quadrilha. Aí estava a guarnição, pai. Fui lá, meteu no cara. Aí só viu que ficou. Pá, pá. Aí ele voltou. Aí falou assim, eu digo, pô, qual foi ali, velho? Onde eu ia correr? Aí ele, não, pai. O bandido reagiu no coco e no relógio. Aí a gente teve que dar no coco e no relógio. Aí pronto. Aí pegou, eu gravei isso, né? Você gravou na sua mente e acabou que você soltou em um... 23 anos, 23. 24 anos atrás. Aí só, coco e no relógio. Aí agora, com esse negócio, alguém me irritou, alguém me irritou. Aí eu falei, vai, velho, vou lhe dar no coco e no relógio, viu? Mas no coco e no relógio, gente, não é na sua literalidade não, viu? É no seu sentido com o nosso... Figurado, no seu sentido figurado. Isso, figurado, isso. Então é uma brincadeira que a gente faz. Porque as pessoas hoje estão banalizando o coco e no relógio. Ah, o cara me ameaçou. Posso dar no coco e no relógio? O senhor me defende. Daqui a pouco eu vou dizer que eu estou fomentando... O pessoal está saindo matando. A violência. É. Não, doutor, é contra a violência. É apenas um jeito de falar. Um jeito de falar. Que dá no coco e no relógio. E a história do galpão de bebida? Não, mas ali o cara foi matar meu funcionário, pô. Que isso? Foi. Foi, eu agindo, existe uma defesa, foi. É, tem uma... Irmão, tem muita história. Eu vi, eu vejo altas histórias. Por só, agora, modesta parte, você viu, pai? Hã? Você viu a cena? Eu vi. Seteiro, pai. Seteiro, deixa eu ver se eu tenho a cena. E melhor? Sete, sete, sete mil, caralho. Tá bom. Era depois de bebida, não era? Eu tinha o distribuidorzinho de bebida. Quanto tempo você foi policial? Um, isso. Seis, sete mil tonos, galera. E aí, quanto tempo já é divulgado? Doze. Tá bom. Tem vídeo, pior que tem vídeo, tem vídeo. Tem vídeo, só alguns me entrando como... Dá pra nós mudar de mesa já, pra galera torcida? Se você vier as patroa e fizesse assim, ó. Toste, eu tenho terminado de arrumar isso. Esquece, virar isso. Caralho, isso aqui foi a fonte que eu sou frio. Que isso? Dormindo, rolando. Vamos mochar pra galera, pode? Pode, vamos. Aí, rapaziada, ó. Tira o flash também. Vou vir aqui. Você manda a voo. Vira pra lá pra ele. Depois eu olho de novo, pra reagir. Aqui, ó. Acabando o que? É, rapaziada. Corajoso, mas quando vê outra arma de fogo, é frouxo. Ao receber os tiros do advogado, reage. Com coragem. Caralho, mas foi pra cima. Foi pra cima. O cara tirando ele pra cima do cara. Matou um e enfira o outro. Não sei. Então é por isso que a gente defende que as pessoas de bem não só devem ter direito, como devem sim estar armadas. Devem sim estar armadas. Quanto tempo? Foi agora. De cinco. De cinco de nove. Coragem, que é passando. O B5 chega. É frouxo. Mas o cara entrou já armado. Na verdade, ele vacilou, pô. O que você tá olhando? Ah, não entendi muito ali. O cara tirando ele pra cima do carro. Prova o agonismo, você entendeu? Pronto, tá vindo aqui. Ah. Ele é o de azul? Não. Ó, tá vindo aqui. Ele aqui, ó. Esse e esse. Esse tá da moto, que é da fuga, esse. Esse daqui foi o que ele foi atirar. Nesse daqui, tá vendo? Os dois miliantes. Tem três, tá vendo? Aqui são os dois miliantes. E aqui tem o terceiro, que é o meu funcionário. Esse daqui, pra entrar no primeiro comando da capital, tinha que batizar alguém. Tinha que matar alguém pra ser batizado. Sim. Informação do outro. E ele estava tendo problema. Esse daqui, o meu funcionário, ele trabalhava comigo lá à noite, fazia entrega. E esse daqui, pra entrar no PCC, tinha que matar alguém. Esse meu funcionário, dizia que estava andando com o pessoal do outro bairro, que é o que você vê. Uma história dessa. Aí dizia que ele era caguete. Aí estava morando no lugar errado e dando informação à outra facção. Ia morrer de exemplo. Aí ia morrer de exemplo. E esse daqui ia se batizar pra poder entrar na facção. O que foi que aconteceu? Esses caras ficaram. Por que ele não matou o cara aqui, pô? Ele esperou o cara entrar pra matar o cara na minha frente. Todo mundo sabia nesse bairro aí que eu andava lá. Aí já pensava, se eu não reagisse, ia me desmoralizar. Aí ia morrer. Iam até depois voltar pra querer bater na minha cara e tomar a minha arma. É. E se bater na cara do pretinho, pode ser quem for, pô. É bom sumir. Aqui, pretinho. Aí olha o que ele fez, né? Ele chocou o cara entrar. Não, ele atirou pra lá. Ele recebeu os tiros do advogado. Reage. Era reservado. O cara foi pra cima. O cara tirando ele pra cima do cara. Ficou deficiente sobre o cenário? É por isso que a gente defende que as pessoas de bem... Não, ficou assim com a boca. Não, deve ser. Caramba, pegou na boca. Ficou na boca. Saiu aqui, ó. Nossa, Deus. Aquilo era o dia dele. Isso aqui, ó. Não era o dia dele. Era o dia do outro. Era o dia do outro. E aí, pai? Foi no corpo? Ah, não. Só foi no relógio. Eu, por assim, como o relógio. O mais importante, você é inocente. E como você tá ali pra todo mundo sentar tranquilo? Pô, cadaviro? Não. Não? Você não quer vir? Não, eu fui lá no barato. Você viu? Ele não veio, não, foi? Você viu? Por que ele não veio? Oito. Você não sei. Estão perguntando lá na live como foi você gravar o filme, mas pela de um milagre. Igual, né? Senta aí, que eu sinto aqui. Abre aí, pô. O que é o seu celular? Resenha, né? Resenha, graças. Vocês querem puxar vocês aqui? Chegar vocês um pouquinho pro meio pra galera sentar também? Vai um pro lado aí. Vai um pro lado aqui. Vai um pro lado. Vai não ficar muito separado. Aí, foi. Entendeu? Entendeu? Então... E aí, pronto. Aí, depois você falou comigo, eu não tinha nem visto. Ah, minha história de vida não é essa. Histórias de vida, que loucura. Histórias de vida é a que eu passei, mano. Não, mas isso aí faz parte. É, faz parte. Minha mãe, eu peguei tudo em 16 anos, até o que eu já passei. Caralho. Hoje? Agora, eu sempre soube... Aperol, quem pediu a perol? Não, é tônica, não. Tônica? Agora, eu sempre... Oi, irmão. Olha o padrão. Traga uma foto. Vai, pai, pô. Não, não. Não, não. Deixa eu dar uma tapa pra não. Isso aqui é a peção. Cara. Senão, senão você vai pra desmontar, gente. Vai só amarrar com o mundo. Não, não. Manda outro aí. Vou pegar aqui mais um carpaccio, é isso. Vamos? Aí, ó. Começa. Aí, ó. Eu também não sabia não. Aprendi, aprendi agora. Aprendi esses anos agora. Não, 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 não. Não, não, não. Esqueça, Thiago. Esqueça. O homem tá com todas as vivências. Que loucura, né, mano? Só via, só via coisa do podcast. Não, pai. Eu vi ninguém falando assim, ó, rapaz, responde lá, John, rapaz. Responde lá, John. Quem é John, rapaz? Aí depois fui olhar pra ver quem era. Eu fui acusado, você não viu não? Pode ligar até o flash aí, ó. Ele apareceu no Fantástico. Foi no domingo, pauta do Fantástico. Não, eu peguei o clínico agora também, que apareceu. Não, o meu aí, ó. Mais um. Domingo, pauta do Fantástico. Dono de um golpe de maior cassino do país. Mas você não é dono de cassino? Você é dono de cassino? Não. Acho que sim. Qual que você tá fazendo? Bota, você tá em bota no cassino do cara, pai. Você tá em bota no cassino do cara. Não, não, não. Eu só fui o cara que agenciei muita gente dentro do cassino. Então, bora ganhar, bora atrás do dinheiro. Quando se resgata esse dinheiro aí. Tava no inimigo, pauta do Fantástico. Deu lá. Isso foi, foi. Poxa, qualquer zero também não. Pô, meu irmão, traga meu grafo aí. Aí, por isso que eu mandei o filme. Fala, família, do Coke no relógio. Live, né? Live ao vivo com meu amigo e meu irmão John. Vlog exatamente. Rapaziada. O dono do cassino que nunca é dono. Que nunca foi dono. Mas a gente vai tomar sim agora a posse do que é dele. 30% é do doutor, pai. Rapaz. E aí... 10% vai estar bem feliz. E aí... Não tem problema nenhum. Se ele não quiser, eu posso ligar com o cassino, irmão. Problema zero, viu? Mas eu estou tendo a honra. Sem resenha. Estou tendo a honra aqui de estar jantando aqui com essa galera maravilhosa. Entendeu que do nada criou esse vínculo, né? Eu nem sabia se demorava aqui, né? Coincidência, ele veio aqui ontem, foi? Cheguei ontem com a festa do mundo. Por que você não trouxe o filho dele, pô? Eu vou ligar pra ele, mano. Eu vou mandar ele vir. Calma aí. Eu tenho medo de conhecer o pai. E é, meu filho, né? É tão feiozinho? Não. É bonitinho, pô. É o Guto. Ele é de Salvador também. Ah, o Boca falou aqui, Uber. Estou pronto. Cadê? Olha lá, ó. Ele está vindo, pô. Ele falou que estava vindo, né? Nossa, você quer comer? E aí, cadê você? Estamos te vendo no tom, pô. Não, não tanto. Está chamando o Uber? Fechou. Você precisa de um advogado. Tem um advogado aqui pra você, pra você perguntar aí que você quer se emancipar, se não estava perguntando. Então é isso. É, hoje você vai ter sua resposta. Tchau. Ele é foda. Hoje, hoje me perguntando mil perguntas de como ele, o que, qual a vantagem em emancipar. Fala aí, Gelo. Lá do carro. Mas eu vou conseguir ir pra balada? Mas eu vou conseguir ir pra balada? O povo fala comigo. Tanto que está com o povo. Essa manhã falou comigo de madrugada e agora está falando de sabão lá de noite. Professor, boa noite. Acabei de encaminhar o e-mail pro senhor. E aí, você vai pedir os pedidos, mas é isso que vocês também quiserem fazer mais algum. Você pediu o que mais nada não fala? Eu quero aquele negócio de camarão, a pipoca de camarão. Eu pedi umas duas safadas, umas duas pipoquinhas de camarão. É uma cura, marca e tem buraco que a moça pediu, com e sem arroz. É, tinha pedido pra gerar, né? E aí, cara, não é curtindo? Cadê eu? Não estou com bateria pra ver o chá, só 3. Doutor Lucas, quer nada não? Aí, chate, está curtindo, está curtindo a livezinha? Falei que eu ia abrir uma ou duas horinhas aqui pra vocês hoje. Me conheceu o homem, né? A gente fez o vídeo, mais de 5 milhões de views lá no Insta, a resenha. Aí, eu quis encontrar essa lenda aqui em Maceió. Falei pra ele, hoje a gente ia se encontrar mais cedo, mas aí, ó, quem estava dormindo é esse cara aí que está segurando a câmera. Ah, é, tem isso também, entende? Eita, peraí, pô, pega ali, pô, o presente do meu amigo aqui, ó, faz pé. Pega aqui, meu carro, tá aqui, ó, vai aqui, ó. Ele aí, ele está logo aí, ó. A caneca, caneca do homem. A caneca do doutor, lá ele. Vai ele. Vai me dar essa caneca, doutor? Vai ele. Vai. Vai. Rapaz. Vai me dar a mochila. E aí, cabrito? Entendeu? Entendeu? O que está conversando ali. Estou aqui, ó. Cabrito aí quietinho. Cabrito foi lá. E aí, cabrindo? Vem, me guarda, pô. Você precisa ser de um advogado? Não? Está tudo suave na sua vida? Está tudo suave na sua vida. Não tem nada de errado comigo, ó. Nada de errado lá. Nada de errado comigo. Mas se precisar, cabrito. Não se exite, não se acanhe em me contratar, que a gente está aqui para resolver, viu? Bote da cabeça. Bote da cabeça. Você não praticou crime nenhum, né? Bote da cabeça. E a gente não comete crime, né? Cunhado, cunhado. Cadê? 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 Cadê a sua equipe lá? Já botou meu... Botaram aqui, aí, ó. Esse aqui, ó. Advogado Anderlândio João Neto no YouTube aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, esse aí. Isso aí a gente tirou, certo? Ele tirou esse aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Passa aí o link aí do homem. Tá verdadeiro? A verdadeira é esse, ó. Os outros são fake. Mas eu estou cheio de fake, meu irmão. Cheio. Tanto é que a divulgação do YouTube dele foi raro. Sério? Meu irmão. É uma singela lembrança para vocês. Oi. Né? É... Ó. Essa gráfica aqui não me deu desconto de um, viu? Mentira. Ah, doutor. Vou dar desconto pra poder você mostrar a minha... Não vou mostrar, não, porque não deu desconto em um. Mas foi... É feito. Eita, rapaz. Vai ficar lá em casa pra... Pra tomar um Red Bull, porque eu não tomo café, mas... Pronto. Aí, ó. Esqueça aí, ó. É no coco e relógio. Pronto. Foda. Muito obrigado, hein. Eita, trouxe pro bom de todo? É. Aí, viu? No dia... No dia da audiência é só assim. Opa. Obrigado. Ei, você devia toda audiência tomar uma... Nesse copo e meia. Vou levar, vou levar. Toda audiência é você e seu cliente. Uma dessas. É, o que você quer dizer? É, o que você quer dizer? Eita, um bocadinho não demorou não. Um boco e um relógio. Um relógio. Um relógio. Então deixa... Deixa dentro. Deixa dentro, né? Total, né? Zero, um, zero... Esqueça. É... É... Por que oitenta? Porque é o número da polícia. Eu sofria. Porque na polícia quando você entra... Você não é chamado pelo nome. Ah, eu sou duro. Na época era de aluno, é. E você era oitenta? Soldado oitenta. Eu era oitenta, isso. Você tomava um tapa assim. Pede pra sair assim, né? Pede pra sair oitenta. É? Pede pra sair oitenta. Era tapa, chicotada. Era... Eita, pô. Era. É, gente. Isso aqui foi um burro pra comer, ó. Um burro. Eu nem entendi de virar ali. Hoje já deve ser uma joga. Um burro. Um burro. Não, ele pegou o fuzil e ficou aí. Rapaz, ele pegou o fuzil e tava pra você. Lá tem um negócio de cabo submerso. Lá tem um negócio de cabo submerso. Era o Rio, né? Olha que viagem. Olha que os caras eram perversos. Depois do que é que o polícia quando sai na rua... Não desponte. É por isso, pô. Porque as vezes a polícia... A polícia é violenta. Não é. Os caras saem estressados já do... Se você pegar um cachorro... Amarrar ele, der comida, porrada e água. Vamos soltar ele. O que é que ele só acha pra ele? Vai querer tapular. Vai querer morder. Ele quer acabar com o mundo. É ou não é? Pronto. Era basicamente assim. Aí ele tinha um negócio de cabo submerso. Aí botava... Amarrava o cabo numa árvore do lado do rio. E amarrava em outra árvore do lado do rio ou no fundo do carro. E o cabo ficava abaixo da margem do rio. Mais ou menos um palmo. Porque aí você... Pra seu inimigo não lhe... Não lhe reconhecer. Você tá... Você mergulha. Fardado. E aí... Faltou ar. Você não solta a corda. Pega o ar. Parou. Eita rapaz. Só que eu já achei estranho irmão. Quando levou a gente. Os caras no rio. Começou a entrar. O negócio com aqueles... Cilindros. Cilindros. Você veio lá no rio? Ah não. No rio. Aí atravessou a gente. Com barra. Aí de lá pra cá a gente vinha com a corda. Aí os caras foram de cilindros. Cilindros e máscara. Aí mergulharam no rio. Tá. Aí botaram a corda. Só que eles pisavam. Aí você achava que você soltava um palmo. Aí quando você ia aqui. Achava que ia estar um palmo acima da margem. Ó. Você tinha quase dois metros. E se largasse a corda. Já é. Você largava que subia. Você se maluqueia. Aí falei. Você largava um belo dia que eu paguei. Faltou. Eu subi correndo e tomei uma. Caralho. Já tomei uma. Rapaz. Trigamento de elite é. Vocês. É. Trigamento de elite não. Trigamento de perversidade. Eu era do choque. Do choque aí do lado dele. Ah. Era. Era perversidade pura. Caralho. Bota aí no chão. Que loucura. Era. Pede pra sair. Uma vez eu pedi. Você pediu? Uma vez eu pedi. Sai correndo. Chorando. Pedi meu. Pedi meu. Aí foram. Aí foram me buscar. Me pegaram no meio. Fora do batalhão. Me pegaram e disseram. Não é assim. Não é como você quer não. Desgrata. Você vai ser preso. Vai pagar todo o dinheiro que a polícia tá lhe pagando. Pra depois a gente botar pra fora. É. Pode. Pode. Sofrimento. Os caras é perto pra sair. É paulada. Soco. E quando pediu pra sair eles pediram pra voltar. Não deixou sair não. Quanto tempo pra fazer nesse lugar? Foi onze e meia. No ano do satrador. Levou onze e meia. Nenhum se pizesse. Sofreram. Apanhava todos os dias. E acordava cedinho pra correr. Todo fim de semana. Todo fim de semana. Todo fim. Eu não acompanhei a brigavidez da mãe dela não. Da mãe dela não. Eu só ficava preso. Tava sexta-feira. Toda sexta-feira eu tava preso. E aí você só vai ser o seu fã. Pode assinar aqui meu vade comi por favor. Ô louco. Olha. Olha. Se tem o molho tarefa pra cá. É que tem o molho tarefa. Pode assinar aqui por favor. Esse aqui é o melhor mano. Esse camarãozinho aqui. Opa. Daneu o rosto. Não. O meu mesmo. Que livro é esse daí? Vade Mecum. A de Vade Mecum. O que é isso? A gente tem dinheiro, pô! Mais de quê? Coelho, gente! Coelho, gente! Estamos juntos, velho! Obrigado! Valeu, velho! Coelho! O que é isso aqui mesmo? É o gengibre! É o gengibre! Obrigado por ter vindo! Com o gengibre e minha mulher! Imagina aí, Miguel! Com vocês? Obrigada! Carai, que rezeia, chat! Que loucura, né? Senhor, tá foda-se a sua com a casela! É, tem! Já chegou? Não! É! Meu Deus do céu! Nossa! Sai louco! Vai! E da menina? Não! E o garfo, tá vendo? Não! Já era, já pegou a arma? A arma é só pra isso, que é grande, hein! Não! Qual foi o seu primeiro caso? Pegou a arma, né? Pode levar a arma e eu não consegui soltar a arma! Não! O primeiro caso foi aquele sem... Não! Eu não era advogado! Então! Teve um cara lá na África, não era advogado, ganhou 20 causas e aí foi preso! Ele foi barrado! Como que foi o seu? Foi a mesma coisa? Se não era advogado, eu vou advogar! Não! Olha aí! Olha! Viagem! Eu tinha um amigo meu... É culpa! Que eu vendi um carro pra ele! Ele não pagou o carro! Aí me devolveu o carro e eu vendi o carro pra outra pessoa! Essa pessoa que eu vendi o carro... Morreu no carro! Hã? Oxe! Foi! Tá parecendo um amigo meu, Racha, que tinha um Siena roubado! Aí... A mesma história! Não, mas foi não! Não foi o carro! Foi o cara! Era um Siena no carro? Não! Porque o Racha era daqui, de Maceió, viu? Era filho de fundo, mas foi na Bahia! Porque eu vendi carro, né? Por sinal... Eu vendia carro! Já faz de tudo! Já faz de tudo! Fui vendedor da Ambev... Fui vendedor de carro... Fui ajudante de pedreiro... E aí... E aí eu vendi esse carro pra esse meu amigo... Que esse meu amigo não pagou... Aí a gente pegou o carro e vendeu pra outro... Esse outro morreu no carro... Mataram ele dentro do carro... Só que o carro tava no nome de meu amigo... Aí o que aconteceu? O delegado mandou eu chamar a minha amiga... Aí meu amigo... Rapaz... Você disse que... Já devolveu o carro... E vendeu pra outro carro... Porra... Beleza... A polícia me chamou, viu? Da homicídio... Aí eu comprei meu primeiro paletó... Botei o paletó... Só... Não tinha o AB ainda... Chamei um amigo meu... Da minha faculdade... Que já tinha formado... Já tava com o AB... João Laurito... Lá de Salvador... Forte abraço, João! João... Aí... Fomos pra delegacia... O meu amigo... Eu... E o João... Aí entramos na sala... O delegado vai atender a gente... Aí entra na sala... Aí senta nós três... Assim na frente do delegado... Quem é você? Eu sou... O dom do carro... E você? Eu sou João Laurito... Advogado... E você? Eu disse... Eu sou estagiário dele... Aí liberei... Tô com medo do carro... Do dom do carro... Tá... Aí diz... João... Deu o AB... Aí eu peguei... Dei minha identidade... Minha habilitação... Ó o delegado... Assim... Cadê sua carteirinha de estagiário? Aí eu disse... Eu não tenho... Sai daqui desgraça... Se você não tô... Ramião... Aí me botou pra fora... Meu irmão... Foi uma curtição tão grande... Que eu agradeço... Viu doutor... Obrigado delegado... Porque eu estudei o irmão... Eu agradeço... Viu doutor... Porque eu estudei... Por conta de você... Hoje porra... Eu sou advogado... Caralho... Viu? Por conta de você... E eu prometi pra mim mesmo... Foi a passar... Aí fiz e passei... Porque a vergonha foi... Eu botei o palito... Eu botei o melhor palito... Pô... Tem que copiar a melhor gravata... Cheguei lá... Falou duas palavras... Não duas... A identidade... Não tem OB... Não tem OB estagiário não... Sai... Sai desgrave... E com OB... Qual foi a minha ideia? Um OB foi... Um pote legal de água... Aqui já... Não... Minho... Foi lá em Salvador... Deixa eu te perguntar doutor... Você que entende desse negócio de pote... Se eu quiser ter... Um agroque... Dentro da minha fazenda... Legalmente... É possível hoje em dia... Com esse governo ou não? Poder você pode... Se não for 9mm... Pode... 9mm... Não pode... Não pode... 9mm... .40... É... Tem algumas armas de uso... Você pode ter... 38... É... 32... 380... Escopeta... Tem um modelo da escopeta que você pode ter... Mas... A não ser que você... Se cadastre... Como... CAC né? Ah... Mas aí está travado hoje em dia isso? Não... Mas já... Já é de boa? Não está de boa... Está de boa... Dificultou... Está menos dificultoso... Né? E o cara tinha falado que... Travou tudo? Na verdade... Travou foi tudo... A minha já mandaram tomar... Queriam tomar porque é 9mm... Aí eu vou ver se eu compro uma... Agora... 380... Dá para o dedo... Mas a minha ainda está... Está... Nós estávamos lá na gringa agora... A gente viste... Deu tiro com tanta arma... Até tanque de guerra... Mas deu tiro... E foi na gringa? Onde é gringa? No Texas... Onde é gringa? No Texas... Onde é gringa? Mas deu... Fala aí... Eu vi... Eu vi lá... Por que ir lá pode dar tiro assim? Você pode ter um tanque de guerra na sua casa... Se você quiser... A única coisa que eles pedem... Para colocar uma borrachinha... Você pode ir para os suplementares de tanque de guerra... Botar uma borracha na... No trilho, né? No trilho dela... Para não danificar o cimento... Ih, é... Você pode ir no Texas comprar... Que dor? Não... Mas não pode sair atirando também não... Não... Mentira... Porra... Já pensou, velho... O cara briga... Você quer lhe roubar... Você pega... Foda... Que legítima defesa é essa, irmão? Aí... Aí o cara vai lhe roubar... É... É, né? Mas... Dizem que é o único meio necessário, né? Ficou esse... Mas foda, mano... Aqui no Brasil... Tá armado também com... No gatilho... Para só apertar o botão e sair... O cara tem que ter coragem... Esse é o meu marco... Tem que ter coragem... O cara tem que ter coragem... O cara tem que ter coragem... Rapaz, eu vou dizer para vocês, ó... Tá vendo? Aqui... A população... Está armada, né? Aqui, Marcelo? Tá... Tem muita arma aí... O cara ainda... O cara ainda... O cara ainda... É que não pode, né? Mas... Então não... Rapaz, olha só... Eu... Eu ando armado... Não é que eu sou esse... Seja contra, não... Eu acho que... Pode liberar, sim... Pode ser liberado... Mas ele tem que... Treine o povo... Entendeu? Que dê um treinamento... Para poder... As pessoas andarem armadas... É... Acho que eu vi que... Quer alguma coisa? Eu ontem tive um caso... Que... Eu mesmo estou... Estou chocado... Ela viu ontem... O cara me ligou... O cara estava em casa... Com a mulher dele... A mulher dele... Estava conversando com outro cara... Aí... Calar em casa? É... Cabrito... Escuta aqui... Aí estava com outro... Não... Ela estava conversando na internet... Não está conversando com outro cara... O cara... A mulher... Aí quando ela saiu... Deixou... O grupo de santo aberto... O filho dela de 13 anos viu... E... Contou com o pai... O pai foi lá... Viu o vídeo do cara... No... A mulher pegou... E saiu... Foi se encontrar com o amante... Ele foi... Flagrou ela... No carro... Com o amante... Na praça... Não tirou foto... Não brigou... Não bateu... Foi nada... Foi a delegacia... Deu queixo... Ela de noite... Foi lá... Com a viatura... Pegou a roupa... Deu... Mas queixa de que? Não deu... Deu queixa de que... Ela tinha traído ele... Mas pode dar queixa de ser corte? Pode... Porque na hora de... Se for casado... A pessoa não ganha nada... Exato... Na separação... Você conseguia comprovar... Ah... Aí beleza... Aí ele foi... Deu... Deu queixa... Beleza... Aí ela voltou... Pegou a roupa... De manhã... Ela voltou de noiva... Já de manhã... Entrou em casa... E levou uma... Uma medida... Deu queixa... E dispostou ele... Para fora da casa dele... O jogo viu? Foi... Ele que teve que sair... O que queou do carro? Ela traiu ele... E ele que teve que sair de casa... Porque ela deu queixa... Da Lei Maria da Penha... Ele que tomou o colo... É... Físico... O homem né... Quando toma a porrada da mulher... Ah... Isso é verdade... Isso é mesmo... Isso é mesmo... Definitivo caso dele... Que... Se lascou... Saio de casa... Saio de casa... Medida protetiva... Mas ela tem que ter uma medida... Nem tanto... Porque... Que se as caras... Usar de uma mulher dela... A minha ali... Eu tenho... A mulher disso é ela... É feinho... Gordinho... Se precisar de um advogado... Eu estou aqui... Já sabe né... Relaxa... Estão no coco e no relógio... É... Eu acho que não quero também... Trocar um negócio... Não tem problema nenhum... Saio de casa... Não tem problema nenhum... Agora o problema é que a mulher... Não quer... Quer os dois... Faz que tem duas bocas... É... É que tem né... É... É os dois... Aí fica difícil... É... 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 Esse doutor é foda... Não tem como... Não tem... Eu não tô com ele... Eu não tô com ele... O boca tava vindo? Tá vindo... Não, pra perguntar né... Tinha mandado a localização pra ele... E ele tá onde? É ele ali? Não... Tem burral pra ver... Pede pra ele aí... Ele chamou pra vir com nós... Você chamou ele não veio... Acho que o viajante chega aí... A uns 15 minutos lá do hotel... Oi, então... Rapaz, que loucura... Tá... Manda sua localização... A gente tem que correr lá... Quando você está no lugar... Tá aí... Falou, né... Tchau galera... Tá entrando no lugar... Um forte abraço... Tem nós rapaziada do Insta... Tamo junto... Valeu, viu... Reserva... Não sei... Todo dia aqui é todo... A gente fez 15 dias... Sem parar... 15 dias sem parar de live... Ligado... Ligado... No motorhome... Viajando pros Estados Unidos... Agora... Um pouquinho de dias... Todo santo dia... A de você até me inspirou... A comprar um motorhome... Sério mesmo? Hoje... Você comprou o motorhome... Comprei o ônibus... Vai montar o motorhome... E vai montar o motorhome... E vai rodar o Brasil... Brasil... Só o Brasil... Sério mesmo? Que foda... A de rodar... Rapaz... Já comprou... O ônibus for... Vamos dar um pouquinho... Reformer todo... E pegou a inspiração do motorhome... Que nós fizemos agora... Doutor... Foi? A gente vai mandar... Foi um motorhome... Agora... Vamos ver como a gente passa agora... Um motorhome... Até dois mil e... Dois mil e dezesseis... Esse carro... Sim... Mas... Está funcionando... Está ligando... O motor... Não... O motor está perfeito... É novo... O que precisa... É o para-brisa... Que está quebrado... E tudo dentro... E o Freak... Vai fazer uma revisão total... Vai mudar pintar... Vai fazer... A gente estava olhando os modelos aí... Vai viajar por aonde? Só aqui dentro do Brasil... Por isso... Para divulgar para o Brasil... Para divulgar para o Brasil... Só no motorhome... Só no motorhome... Caralho... Que foda... Que foda... Que foda... Que foda... Que foda... Que foda... Vinte e quatro e quarenta e oito armados... Óbvio... Esqueçam... Esqueçam o doutor... Deixa o doutor trabalhar... É... Fazer as lives dele... É... Tu não inventa novidades... Não... Para não atrasar a viagem do doutor... Mas você não... Você não procura briga também... Você faz seu trampo... Seus vídeos... Eu não procuro não... Eu também não rejeito... É isso que eu estou aprendendo... Tenho que aprender a rejeitar... Eu não procuro... É porque na verdade o doutor... É uma bomba... Porém o pavio é muito curto... Dá tempo de acender... Mas não dá tempo de correr... Tá duro... Tá duro... Acendeu... Estourou... É... E o doutor é de boa... O doutor é de boa... Quando fica nervoso... Fudeu... Melhor... De zero a cem é... Zero a cem... É rápido... E um segundo... Oxi... Oxi... O filho... O filho conhece também... O filho conhece... Não... Eu não sei... Pergunta aí... Eu sou... Quando eu sou amigo... Eu sou amigo topado... O que der para você tem que dar para lá... Eu falo assim... Não corro no vivo... Agora... Eu também quero me tirar... E eu sou um cara de boa... Eu sou bom... Agora... Não me tire como besta... Aquela menina ali uma vez... Ela tinha onze anos... Foi meu filho... Onze... Foi doze... Aí eu tinha um papo... Meus caras não andava sem placa... Não volto mais... Para evitar confusão... Hoje em dia vai preso agora... Três anos de cadeia... Você viu? Nós cinco... Cinco anos de cadeia... Não cabe nem fiança... E não cabe fiança... Então... Vai dormir na cadeia... Só no outro dia... Para a audiência de custódia... Viu? Cinco anos... Aí meu motorista... Estava rodando... Foi buscar ela... O motorista e a babá dela... Fui buscar na escola... Não tinha placa... Os caras pararam o carro... Mandaram ela descer do carro... E botaram a mão na cabeça... Com onze anos... Aí... Estava no meu deporte... Me contaram... Eu estou sofrendo... Estava ali com a mão na cabeça... E a polícia... Só faltou... Que era revistado... Aí tomou o celular dela... Da babá... E o motorista... Meu amigo... Eu cheguei aqui... Cheguei lá de moto... Esqueci o capacete... Cheguei... E a moto sem placa também... Esqueceu a placa em casa... Oxe... Qualquer um... Qualquer um... E aí meu irmão... Só a conclusão... Sai daí... Quem manda de você... Sou eu... Você é uma criança... Sai daí... Bora... Sai daí... Se ela chegar aqui... Qualquer um da gente aqui... Não dá nada... A minha empresa ela pode ser... Ah... Mas uma mulher dele... Mas ela é criança... Quer ver os documentos... Não quero ver nada... Então pronto... Claro... É criança... Aí pronto... É isso aí ela... Tem que ter medo... Tem que respeitar... Chegou... Parou... Meu amigo sou de menor... Vou ligar com o meu pai que falou... Meu pai... Tá acontecendo isso... Não tem que ter medo... Não tem... Gente... A polícia... A gente não tem que ter medo... A gente tem que respeitar a polícia... Agora desde que... A polícia também não se respeite... Direito de um começa... Quando do outro termina... Que isso é essa... Rapaz... Eu tive um problema... Falar pra você no Rio de Janeiro... Uma vez com aquele ali... Que o cabreiro... Ele não te conta direito... Sim... Rio de Janeiro... 40 graus... Nós vindo de... No Uber... Os caras com a Blitz... Esse aqui com casaco... E calça jeans... E o casaco de touca... Aqui ó... Bum... Olha o boi que ele usa... Colocou e ficou no carro... Fonezinho... Eu no lado... E o Boca... E o Boca na frente... Sem camisa... Sem camisa... Ouro... A Boca é 09... A Boca é 09... Cheio de ouro... O polícia... Ele podia ter ido... Em qualquer um do carro... Tipo... Ele foi no motorista... Uber... Uber... Mostrou o aplicativo... Ele foi aonde? No cabrito... Que estava do lado dele... O senhor está indo para onde? Hã? Como é que é? O senhor está indo para onde? A queixinha de trabalho... Começou a gaguejar... Aí já... Virou um rolo... Um rolo... Para... Sai todo mundo... Como encostou nele... Aí que endoidou mesmo... Porque ele falava... É... Você é gringo... Lembra do Rio? Você é gringo... Aí depois que estava um caos... Eu entrei no meio... Porque eu fiquei rindo... Aí eu entrei no meio... Não doutor... Ele não escuta direito... Só falar com calma... Na frente dele... Que ele vai... Que ele vai ver... Mas um rolo... Só porque... Estava todo de casaco... Boca sem camisa na frente... Cheio de mochila nós... Indo para o aeroporto... E ele não sabia explicar... Que era para o aeroporto... Porque o cara puxou logo ele... Saiu todo mundo... Um revistou e o Boca... Ele foi para o outro canto... Resenha do caralho... Mas revistou e o macete... Mas isso é barato... Canta mais... Vocês vão tomar bacana... Eu não vou tirar... Eu não vou tirar... Eles estão macetes... Está no ar aqui... Cuidado... Eles estão macetes... Aqui está no ar... Veio... Silencia aí... Silencia... Muta, muta, muta... Olha para baixo... Muta, muta... E aí, pai... É Deus no céu... É o John na terra... É o John na terra... Olha... E aí... Tá até ruim, mano... Não tem nada... Vai comigo... Vai comigo... Eu recebo cada vídeo... Às vezes... Eu comento isso aí... Quando eu vou olhar... Eu não vou... Porque... Se você não pode vencer... Juntos... Entendeu? E aí... Às vezes... Realmente... Causa... Indignação... Revolta... Ai... Aí você... Às vezes... Você tem que filtrar... Certas coisas... Aqueles vídeos que eu servi no podcast... Que é uma merda... Que é uma porquê... A família... A família... A família... Paz... Deu zica, hein? Deu... Viralizou no Brasil... Viralizou... Viralinei... Ainda bem que você se folgar... A gente foi por si mesmo, né? É... Eu tomei... E o senhor é inocente... Não tinha falado nada... Demais... Mas... Não... Mas que eu tivesse falado... Já percebeu... Eu tenho 23 anos... Ele tinha 3 anos... Esse menino a ver... Quando eu andava com ele aqui... Eu posso falar... Eu andava com a polícia... Pra baixo, pra cima... Aí eu saí com a polícia... E não tinha onde deixar ele... Aí botei ele no fundo do carro... Dormindo... Em 3 anos... Foi... Aí a gente saiu... Pá... Fez as merdas... Pá... Aí... Voltou... Já com o dinheiro no bolso... Pá... Comprar logo o leite do menino... Do menino... Pá... Deixou ele dormir no carro... Aí o... Motorista... Que era a polícia... Saiu também... Pra comprar o cigarro... Aí beleza... Pai... Quando ele foi lá... Pagar o cigarro... Cade a carteira... Tá dentro do carro... Quando ele volta dentro do carro... O menino já tava com o revólver na mão... Pá... Pá... Pô... 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 Ele com o revólver na mão... Aí... Aí... Ô... 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 O menino tá com a porta de arma na mão... Pensa que é o que o do Marco tem que curar sem a luz... Aqui tem o... Aí eu aí... Aí quando pensa que não... Aí... Pensa que não... Pensa que não... Pensa... Qual que é? Pera aí... Aí quando pensa que não... Ele volta correndo... Aí o menino tá com a... Pô... Arma na mão... Dizendo é pra matar... É pra matar... Tá... Aí volta aí... É pra matar ele... Com a arma na mão... Com trinta... Três anos irmão... Ele tinha bala... Acordou... Ah... Três anos... Três anos... Aí eu... Aí eu de longe... Eu falei... João Vitor... Bota essa arma pra lá... Eu vou matar... Mas não pode... Deixa isso aí... Bota isso aí... Bota isso aí... Bota isso aí menino... Eu falei... Porra... Você tem que me dar um mole... Deixa isso aí... Eu tô sabendo que o menino ia pegar nessa corda... Aí... Caralho... E eu de longe ele foi... Aguá... 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 A gente também... A gente tem uma história nossa também... Que a gente travou o aeroporto internacional ali de Guarulhos... Rapaz... Porque eu botei um consolo na mochila do Caprins... Não... Mas a acusação... A acusação foi que a gente tinha entrado num avião com uma arma branca... Quando na verdade era uma... Era uma arma preta desse tamanho assim... É o quê? É o quê? Explica aí... Esse negócio... Já que não tem... Eee... O que é o consolo? Diga pra ele... Não... Não... Explica aí pra ele o que tinha na mesa... Não... Não... Fala... Explica... Usa as mãos... É... George Louco... George Louco... O consolo é o George Louco... Ah tá... Entendi... Ah... Entendi... Entendeu? É o joystick do Playstation 1... O consolo que ele fala é o George Louco... Que ele dá apelido... Ah... George Louco... É... Tem um íntimo assim... Eita... Até apelido tá dando... Mas é o meu George Louco... Eita... É o meu George Louco... Aí... Que que foi a parada... Eu queria que ele passasse na... No raio X... Eles olhassem o que tinha... Porque a gente jogou a água de baixo... Embaixo do consolo... A gente botou a água lá no fundo... O consolo aqui... E um monte de coisa dele na mochila... Sem ele ver... Passar no raio X... Vai travar tudo... Quando o cara tirar... Vai tá aquele pirocão... Mano... De sacanagem... De sacanagem... Passou direto... Aí quando saiu do raio X... Eu falei... Caralho mano... A segurança realmente cagou... Deixaram passar... Porque eu acho que viu com o sono... Ficou com vergonha... Viram? Acho que acharam que sabia que era resenha... Aí eu falei... Na próxima vez... Eu tenho que jogar uma tesourinha... Alguma parada que vai... Realmente... O cara vai parar e vai tirar... Nós tava ao vivo... Que nem tá agora... Vinte e poucos mil pessoas ao vivo... Quando a gente entra no avião... Na moral mesmo... Primeira coisa... Maurício Martins vem aqui na frente da aeronave... Aeronave parada... Já uns... Quinze e vinte minutos... Porque não sabia o motivo... Não sabia o motivo... Nisso a federal toda descendo lá... Cachorro... Três, quatro caras... O Mau Mau foi... Levaram ele no banheiro... Ficou pelado no banheiro... Abriu perna... Ele rezou pros caras... Falando que não tinha nada... E os caras... A gente sabe... A gente tem filmagem... E o Mau Mau... Não, não, não... O que é isso? Olha eu... Aí ele levantava a banha... Pra mostrar que não tinha nada... Embaixo da banha... Aí ele falou pros caras... Falou... Não, tá na mochila do Cabrito... Mas não falou o quê? Do nada... E Yuri Cabral... Venha na frente... Ele se tremendo todo... Porque o Mau Mau... E ele não sabia de nada... Ele não sabia de nada... Então os caras perguntando pra ele... E você tem o quê na sua mochila? O quê? 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 Não tem nada na minha mochila... Não tem nada... Não tem nada... Eu e o Marco... E o Mau Mau sabia também... Nisso... Depois de meia hora... Mas o Mau Mau também foi revistado... Foi revistado... Foi o primeiro a ser revistado... Aí quando... Quando a gente viu que segurou ele há muito tempo... Foi eu e o Marco... Prefeito de Zeronácio... O que porra é isso que tá acontecendo? A federal toda lá... Vocês tão com ele? Tamo... Que negócio é esse? Que arma branca é essa que vocês têm? Que já tem denúncia... Ligaram pra cá... Aí eu já joguei... Mas aí eu... Você tem que denunciar? Alguém... Aí eu já joguei naquele jogo... Ah, o que vocês falaram tava ao vivo... É, tava tudo ao vivo... Era pra ser no raio X... Mas enfim... Não era pra atrapalhar ou nada... Algum seguidor... Na hora que eles descobriram o que que era... Eu falei... Pô, se tiver dando merda aqui... Já vou jogar aquela carta... Eu virei pra ele e falei... É meu brinquedo, professor... Entendeu? Eu tive que me sacrificar pelo nosso bonde... Que aí tu ia cometer um ato de preconceito, tá ligado? Falei... É meu brinquedo, professor... Eu não sei se tem arma branca... O Marco já respondeu... Branca não... Branca não... É preta desse tamanho assim, viu, gente? A galera começou a rir... Tinha que ser... Tinha que ser... Tinha que ser... Tinha que ser... Tinha aqui, mano... Tinha que ser... Tinha que ser... Lá dentro a gente já sabia que podia ser isso, né? Isso, é isso... E a gente tinha fingido que... Denunciamos o Mauro por estar fumando dentro do aeroporto... No avião e tal... E aí depois que a gente segurou nós... A gente falou... Fudeu... Dito e feito... Vamos pra viagem... Quando voltamos... Hum... Parou o avião... Senhor Yuri Cabral... Luan Souza... E Maurício Martins... Ninguém saiu só nós três... Não, eu fiquei puto que nem a gente... Não, eu fui chamado... Eu fiquei puto... Eu falei... Eu dei pro lado pro policial... Falei... Você quer que eu vá com eles não? Você foi chamado? Não, então... Sai daqui... A Federal segurando... Mas chega... Fica aquele... Aquele... Parada do Discovery Channel, sabe? Que faz a revisão... Vamos lá... A mesma coisa que dar a gente... Eu pedi um tour... Virei parceiro do cara... Pedi um tour... Vamos fumar um cigarrinho junto e tal... Feio parceria com os caras lá... Não, e eles ficaram lá dentro quatro horas... E eu esperando lá de fora... Tá preocupado... Já falando com o advogado... Já falando com o advogado... E eles lá dentro fazendo o tour da porra toda... Ninguém respondia... Primeiro, cara... Tudo de quem? Tudo de quem? Tudo de quem? Tudo de quem? Olhando tudo por quê? Olhando tudo... Tipo... Foi conversar com a gente boladão... Aí a gente explicou todo motivo... O cara entendeu... Falou... Não é os caras, tá ligado? Falou que monitorou minha live... Por uma semana no Caribe... Vendo se tinha alguma fala nossa... Que foi a gente que teve denunciou... Não sei o quê... Falou... Mó... Mó rolezão... Aí parando tudo ali... Vocês vão ter que depor agora... Depois a gente vai atrás de quem fez a ligação... Eu falei... Não... Tranquilo... Isso... Quatro horas lá dentro... Aí nesse tempo... Enquanto um... Cada um ia falando sua versão... Eu olhei pro cara lá e falei... Pô irmão... Sou fã de vocês aqui... Que eu vejo o show e tal... Se mostra aí... O quê? Entrou... Mostrei... Viu as celas... Me mostrou tudo... Tudo... Ah, olha aqui... Mostrou o raio-x... Mostrou o raio-x de uma mulher... Que tinha engolido... Não sei quantas cápsulas lá... Que tava no hospital... Tipo... Trocando ideia... Cena de filme... Cena de filme... Explicou todos os negócios que eles fazem lá... Foda... Os caras tratou não... Ele virou parceiro depois... Tá ligado? Tipo... Eu ia no aeroporto e falava... Tô aqui... Ele falava comigo... E aí... E xingou você assim... Rapaz... Xingou? Xingou... O cara... Foi inteligente... Hoje ele foi inteligente... Foi muito inteligente... Por quê? Um cliente... Fez um fake... Fez um Instagram fake... Com o nome de mulher... Com o nome de mulher... Aí começou a falar... Não sei como é que ele falou comigo... Aí começou a discutir... Esse Instagram... Ninguém sabe que eu sou... Você... Hoje... Aí ele sabe que eu sou pavio curto... Vai tomar no... Você já... Fudeu hoje... Não... Aí eu... Já falou sobre sexo hoje... Se não vai tomar no... Aí quando ele falou isso... Aí vai se fuder... Aí começou... Uma briga feia mesmo... Ele mandava... Eu tomava... Aí eu fiz um vídeo... Puxa... Não é desgraça... É porque você tá longe... Que nem que eu estivesse aqui perto... Pra tu ver... Seu cu... Beleza... Tranquilo né... Aí quando pensa que não... Tá... E ele gravando tudo... Esse é o meu... Aí mora na história... Parou... Vou trabalhar... Já fiquei com a cabeça doendo... Aí acabou que ele manda... A parte do ver... Ele bota assim ó... É... Briga... Com fulano de tal... Com doutor João Neto... E... É... Disse... Ah doutor João Neto... Aqui ó... Você diz que eu não tenho... Cara aqui mostrando minha cara... Pra você... Que não sei o que... Que pelerei... Que parará... Aí pronto... Aí ele me pediu desculpa... Falou que não sei o que é preso... Não... Ele não pediu desculpa... Ele falou... Eu sou seu fã... Seu fã... Seu fã... Seu fã... Seu fã... Beleza... Aí ele depois fez uma montagem... E mandou... Doutor posso postar? Eu disse... Pode... Ele era dono de um restaurante... Aí ele... Botou a minha briga... Mas ele... Claro que as partes pesadas... Ele tirou... E mandou pra mim... Aí eu repostei... De manhã ele me liga... Meu amigo... Eu nunca vendi tanto... Como eu vendi... Só por causa daquela reportagem... Diz que ele tava um sanduíche lá... De 40 centímetros... Eu digo lá aí... Lá aí... Não... Onde foi? Lá de Rondônia foi? De Rondônia eu acho... De Rondônia eu acho... Onde foi não... E aí acabou vendendo... Ele fez um marketing... Eu aí caí... E acabei né... Vendendo... Mas... Agora quando você for lá... Você vai ter que comer... De graça... 40 centímetros... 40 centímetros... 40 centímetros... Você já foi menino aí... Vou levar a equipe... Tipo ele é um... 5 a cada... 5 a cada... 10... 10... Não... Aí... 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 Aqui leva o Tchassi. Eu tô achando muito... Leva o Tchassi. O John já viu falar aqui com a galera do Vondi que tem que é meio aqui o Tiago. Ai, gente, vamos lá do outro. Se abraça aí, porra. Se abraça aí. Todo o teu grupo tem um, todo o teu grupo tem um. E os câmera, porra, os dois câmeras. Agora, antes de sair, tava no escritório, aí eu falei, fala, vamos lavar a mão aqui. Ah, deixa eu ir com vocês juntos. Não, fala do corte de cabeça, meu cabelo tava grandão, né, ele queria ficar em carreira. Ah, eu vou no barbeiro, cortar o cabelo. Ele, não, pô, eu sei cortar. Pô, o Márcio já economiza, a gente faz até um videozinho aqui no escritório. Pô, vai sujar muito, né? Ele, não, pô. A gente se trancar ali no banheiro, eu volto. Ele, meu colecinho, vai trabalhar o dia todo, assim. Imagine, você... Pô, Márcio fez sacrifício, meu. E eu ainda tenho que me concentrar. Eu acho que vou tomar uma vodka, assim. Pô, vai ter uma louca. Eu continuo parando aquele lugar onde a gente tá aí, pô. Tem que ir mais pra frente, pô. Mas tá dirigindo não, vai ter que pegar. Não, não. Mas se você vai amacepar ele, ele vai dirigir e vai... Ah, é. Boca vai perguntar pro Cris. Ele vai ver. Ele quer saber se... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui fora onde? Pô, a boca não tem tamanho não. Tá perdida. Tá perdida? É, é um mais perdido que o outro agora. Meu Deus, um surdo. Um surdo e um... Foi logo surdo buscar. Vai chegar lá. Chega lá. Mas é, pô. É, graças a Deus eu... Não sei o que foi o que aconteceu. Eu caí na graça do povo. Vou boco aqui, é do lado dele. Bota ele aqui no meio, vai pro lado aí, gente. Vai, filho. Vem quantas pessoas mais pra cá? Só uma. Só mais uma. Caí na graça. Caí na cadeirinha de criança. Foi, caiu muito, viu. Caí muito na graça do povo, doutor. Muito forte e muito rápido. Tá ligado? Muito foda. É. Tá, tá. Não, tipo assim, não tá a nível só o Brasil. Tá ligado. Velho, a gente tá vindo de Daulanda, tá vindo de Londres, tá vindo de... E o Cabrito, o Cabrito foi buscar e ele não voltou. Só o Boca voltou. Ô, louco. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? E aí, eu venho a ser emancipado, arrumei um advogado. E aí? Seu você, meu divo. E a porra. Seu conterrâneo, né, irmão? Opa. E aí, meus caras. E aí, meus amigados. Todos, galera. Todos. E aí, o que que tá acontecendo aqui, meu advogado? Estão fazendo já um projeto para emancipar, para você tirar a orientação. O grupo 16? 16, exatamente. Já tem 16? Não, eu vou fazer daqui a dois meses, né, advogado. Daqui a dois meses, pode ser emancipado. É? Aí vai adquirir a maioridade para a vida civil. Pra criminal ainda, continua de menor, pai. Não pode tocar as caralhas, não pode desolpar. Você ainda não vou preso, né, advogado? E aí? Ah, pai, tá tendo o que aqui de comida para nós, hein? Nada, hein? Sushizinho. Quer pedir? Você quer pedir, pô. Só tem o carpaccio e esse sushi aqui. Cadê o pai? 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 Cadê o pai aqui, ó? Que lugar de Salvador? Saramandaia. 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 Sabe onde é, pai? Pernambués? Pô, tá ligado. Eu sou de lá, irmão. Eu sou de lá, também. Pernambués, perto da rodoviária, pai. Advogado, eu vou dizer uma coisa. E o pai que abandona o filho, acontece o quê, pai? O pai que abandona o filho? É? Falta na justa. Mas não foi eu não, seu pai, mano. Você sabe, né, advogado, que eu te conheço de algum lugar, pai. Estão aqui todos dois, olha lá, minha filhota. Não, e falta um, porque falta meu pet, meu cachorro. É? É, meu marido. Tem esse aqui, só esses dois. E esse tá bom. E é cabelo. Não tem o filho agora, não, filho. Eu posso lhe adotar pro meu filho, irmão. Eu posso lhe adotar. Lhe adoto como filho, sim, pai. Cadê ele? Vai querer comer o quê, irmão? Eu vou querer um sabãozinho. O quê? Grelhado. Mas grelhado? Grelhado ou desse daí? Assim, aqui é o quê? Sashimi, né? Aí é o carpaccio, sashimi. Aqui é guaraná, aqui é água, aqui é o quê? Sashimi. Aqui é o grelhado, aquele cozinhado? Com arrozinho. Cadê o bagulho? Aí, ó. O que? O que? Eu não sei pegar essa aqui. O que é que tem que ser? Não. Dá pedido meu gato. Tá o pai, tá o quê? Tô aí? Eu queria comer a fuga, filho. Eu também não sei comer essa fuga. O que é que tem que ser? Tá errado, eu tenho que ser errado. Bota pra cima. E aí? E o Cabrito? Cabrito? Ah, tá aí. Oxe, Cabrito, você tá aqui, né? É? Caraca. Vamos embora que quer. A gente veio lá pra ir pra praia. Não foram pra praia não, Pedro? Não. Só foi pra festa. Hoje ele saiu, andou um pouco de ex-ski. Mas coisa rápida, filho de tarde. Eu moro aqui há dez anos, quase. Doze, vamos fazer aí. Mas se você chega com esse, só com isso. Tô claro, vai estar com esse lá pra conhecer agora. E você? Só trabalhar. Mas aqui tá bom, né? Esse? Deve pra ter que fazer. É salmão. Pra não ter arroz. Dá um salão de galera aqui do doutor João Neto. Que eu tô falando de você aqui. A donada da bocada já manda. Só no pouco de relógio, pai. Só na verdade do João Neto. Advogado. Vai querer o salmão grelhado? Nosso doutor. Nosso doutor. Se um menor de idade for vindo dirigindo nas ruas. O que que acontece? Ô, Boca. Vai querer o grelhado? O que mais você vai querer? Salmão grelhado? Uma coquinha. Uma coca normal. Sim. Um salmão grelhado. Você tem alguma... Traquina. Escuta. Não, tipo... O filé de salmão mesmo grelhado tem. Criança, então, seu policial. Às vezes... Criança é traquinha. Criança é traquinha. E ela faz traquinagem. É um grelhado. 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 Tinha... Tinha cópia da chave, pai. Eu também. E aí, ó... Dava o rolé. É. Era o cérebro. Fodeu. Agora deu liberdade mesmo. Agora deu liberdade mesmo, pai. Fodeu. Agora ele falando. O que que ele vai falar com a polícia? Tem traquinagem. Fala aí. Você tem que comprar o seu. Tá na hora, né, Boca? A polícia... Pra poder dar rolé. Também que hoje tem Uber, né? É, eu sou motorista. Inclusive, Uber. E a namorada? Advogado. Se o meu namoro durar 24 horas, o que acontece, advogado? Se durar 24 horas o seu namoro? Sim. As páginas de fofoca fez uma fake news e acabou com o meu relacionamento. Aí é só. Por que fizeram? Qual foi? Bora processar. Tem que processar, né? Cadê ela, pra gente conversar com ela. Quem? A sua namorada. Ah, tá nos estantes, advogado. Não, mas a gente conversa com ela e... Já resolvi uma aqui na estante. É? Já. A dona Pauli já ligou. Já resolvemos... Ei, Salomas. Mulher do Salomas ligou ao vivo. Já resolvi já, pô. E aí tem o que, advogado? Tudo certo já. Ela viu que não tinha prova. E que... Uma coisa que tu colocou. Uma outra parte não existe argumento. Olha aí. E aí, patrão. De boa, rapaz. Não terminou. Já tá de boa. Já tá de boa com ele. Rapaz, mal teste da parte. Eu nasci pra ser advogado. É? De certeza absoluta, rapaz. Eu queria ser advogado também. Queria? Então não. É só querer. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Eu vou começar de agora. A gente não vai ver o que é, advogado. Só a gente não dá, hein? Tem que escutar. Tem que escutar. Tem que escutar. Tem que escutar. Tem que escutar muito, né, advogado. Tem que escutar. 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 E aí, a festa vai ser aonde? Oi? Você vai fazer festa esse ano? Não. Em Dubai. Falou hoje. Mas não vou fazer festa. Ué? Os amigos não vai curtir, não? Só para os amigos. Então nem vou para Dubai. Já cancela a passagem, viu? Não, pô. Não vai fazer festa em Dubai? Como assim? Você chamou hoje lá para ir para Dubai. Mas, pô, isso aí não vai ser festa, pô. Vai ser pô. Volta lá com os amigos. Resenha. Resenha. Praia. Academia. 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 Logo em Dubai. Ninguém vai fazer academia em Dubai. Quem falou academia? Nós estamos no foco, pai. Marco e Gério falam que só vai fazer casa lá. Não. A tropa do salão. O Marco se apaixonou pela gringa. Cadê ela, Marco? É o dia todo. Ô, doutor. Opa. Não. Não pergunte. Cuidado que vai perguntar que dá. É melhor. Se vier a namorada. Não sei o quê. Não perguntei. Olha ele botando. Olha ele. Olha. Explica, Marco. Nada não. Aí o... Esse é só no off. O meu parceiro, o Boca, tá sendo acusado de ter um namoro pelo site de fofoca. E agora? E aí, Jolef? Não, vamos mudar de assunto. Só pra mudar de assunto. Ah, é pra mudar de assunto, né? Depois eu escuto no off o caso da namorada dele. No off. Terminou, foi? Não. Quando eu terminar aí eu vou te falar o caso. É caso de justiça, pai. Não. Não. Caralho, ele botou... É que é o seguinte, Dudu. É isso que aconteceu lá em Los Angeles. Você não é baú, né? Vou explicar. A mina dele lá de Los Angeles. Poxa, mas ele tá aí. Ele amou muito ela. Não vou falar Como é que fala? Laricagem Pode ter também Pode ter da laricagem de onde? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta Se uma pessoa cresce Tipo 600 mil seguidores dia pra noite E fatura muito com isso A pessoa que fez subir tem uma porcentagem dos ganhos? Deve sim, com certeza Então fica rico Boca, velho, já liga pra ela Ela ganhou 600 mil seguidores do Boca, fio Que, pai, com Boca, que, pai? E o Lick Dolifans? Pelo menos você tem acesso Ela usou a imagem Ganhou nenhum acesso grátis Isso é um herói Hein, Boca, você ganhou um acesso grátis? Já contato a advogada, irmão Já contato Tu vai comprar Nada, joão, você não vai na bunda só Nada, 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 nada Nem nada, nem nada, nada Nada, nada, nada Nada vezes nada, pai Nem o acesso grátis eu conheço Teve que pagar, mano Ainda pagou, velho E pagou, velho? Ué, tá fazendo o que, João, velho? Tá fazendo o que? Tá errado, tá errado Bora requerer a devolução do dinheiro Perda de danos Perda de danos Você promoveu ela Você promoveu ela? Eu fui o Sérgio, é verdade Não, promoveu ela? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se constrangiu, eu fico triste Eu? Demais Tem até vídeo dele triste Mas e a... E a... Não, quebrei não Só o coração E a... Mas quem foi... A consequência disso foi... Mas eu tenho... A com o quarto poder, né? Ah, ele veio a outra de uma apelida Ele sofreu o bolo por cima de ele Porque o pessoal tá chamando ele de vegano O que mesmo? Aí tá dizendo que eu não gosto de carne Aí tá com o quarto Aí chama de vegano, vegano Por que que falou de coisa de vegano, gente? Porra Processo Processo Mas chama, meu Se chamar é processo, pai Aqui, ó Doutor Guioneto Chamando de algum apelido que eu não gostei é o quê? Processo Ah, lá, vegano de 09 Ah, que processo já veio aqui? Fala, Vegas Não, mas é vegano que você de Vegas É isso, boa Ah, ele também é meu advogado Você esqueceu disso? Não é? Você esqueceu? Meu advogado também é meu? Mas eles me chamam de repelente de mulher, ô Não sei o quê, pai? Aí tá pro fora, então é múlico Aí tá pro fora Processo Você é baiano Baiano e ainda... O advogado em todo, pai da Bahia Não, aí tá pro fora Aí tá pro fora Temos que rever essa situação aí, meu pai Por isso que agora eu tô com o meu advogado Olha, eu vou ensinar um... Olha, eu vou ensinar cinco frases O quê, pai? Pra você nunca mais servir como repelente de mulher Ah Tira em queda Se não funcionar Como é que tá ao vivo Mas aí a gente vai revelar meu segredo Mas se não funcionar, meu irmão Eu mudo de nome Meu Deus É o que eu faço? Quando você vê uma mulher que lhe interessar Então o que eu faço? Vai chegar pra ela e vai dizer assim, ó Oi, sua menina, boa tarde Tudo bem? Boa noite, continha Ela vai olhar assim Vai olhar diferente, tudo bem? Sim Porque ele é dedicação, não faz? Gente, olhou diferente, olhou diferente Ela vai olhar Mas vai olhar diferente Aí você vai dizer pra ela assim Que mal lhe pego Você é de verdade, é? Que mal lhe pego Você é de verdade Aí ela vai dizer por quê? Aí você Porque é tão bonita Que parece até de mentira Aí já é, viu? Aí depende Se ela der aquela risadinha de canto de boca Gostou Já foi, pai É minha Aí ela ensinou Aí você Posso tocar pra ter certeza que é de verdade? Ela deixa Quando ela deixar, você É de verdade mesmo, pai Entendeu? É de verdade Aí ela aí Você aí faz a segunda pergunta A segunda pergunta Você é noiva casada solteira Que está da viúva sofredora Opa Aí se ela estiver solteira Já foi, pai Tá no papo Aí você vai te achar Ela já Solteira Então você vai ver a verdade Que é tão bonita Que parece até de mentira Como é que uma mulher tão bonita Como você está solteira Está faltando um homem Estou tendo uma excelente ideia Opa Você solteira Eu solteiro Vamos se juntar E deixar de ser solteiro É tira e queda É tira e queda Eu esqueci, Jhonel Você liga pro doutor Doutor Eu tô nessa parte aqui Qual é a hora da parte que eu falo Eu esqueci da parte Pronto, já foi Mas tira e queda Eu esqueci da terceira pergunta Agora Agora Tem que saber tratar e valorizar Poxa, é isso que eu sei Eu sei fazer isso Então pronto Só falta chegar nessa parte Vai, banda Vai, vai É, porque a gente não nasceu Olha, sinceramente A gente não nasceu Com a beleza natural Pronto Que nem aqui Doutor Lucas Mas a gente nasceu com outra beleza A beleza exterior, né, pai Exato A interior A exterior eu não tenho A exterior não A interior A interior, pai A gente é engraçado E vou dizer uma coisa aqui Um negócio aqui Coisa boa Bota aqui Deixa eu ver aqui se eu vejo Se eu acho ela Olha que vídeo maravilhoso Esse vídeo foi feito pra gente Ó a zoada Amorado lindo, maravilhoso Quem tá procurando gente linda A gente não quer um namorado lindo, maravilhoso Quem tá procurando gente linda É a agência de modelo, né O perigo mesmo Tá naquele feiozinho engraçado Se eu olho pra ele logo de cara Porque você jamais Olha a ideia batendo Eita Entendeu agora? Então, tipo assim A mulher de fato Ela não quer o tiro pela minha A menina que é linda A mulher que é linda O pai Agora Eu acho que eu vi uma arma Eu acho que eu vi uma arma Cuidado Cuidado Regê do caralho Agora Tipo assim A gente tem que fazer Pra merecer, né pai? Sim Aí deu um aniversário Eita Só no carro, ó Mas aí A gente não pensava ser bonito E engraçado Eu pensava ter direito A nossa beleza Tá no interior Mas como você é fã Adotado, Pocada Se ele te adotou E consequentemente Você vai herdar Vai herdar Tá entendendo, meu filho? Mas Não se preocupe É só Lá, Bela Tem que ter lá, Bela Não existe Tem que ter Mas você é baiano Pocada Eu xingado baiano A gente é baiano Nasceu no meio do xingado Mas não nasce Estreia, pô A gente estreia, pô É só um 71 Leivando, pô Entendeu? Só me terminou Aqui Tá no perinato aqui Agora É que nem eu digo, gente A mulher, do meu ponto de vista É, você tem que investir, pô Pode ter mesmo Porque o problema desse cara É que Aqui não investe aqui Aqui que é bonito Aqui é bonito Aqui é bonito Aí não precisa Mas a gente que tem a beleza interior Tem que fazer o ventinho, né? Mas não deu certo, pai Deu certo Investimento Investimento Faltou o quê? Ah É, não tem habilidade Não, faltou o ventinho Faltou o quê, Doutor? Isso é incrível, pai Boa Os bastidores Os bastidores Mas tem que mudar a live É, é, é No pouco e no relato Tem que, é Cortou em seu ar Porque não adianta Porque não adianta só ter A beleza interior Não adianta só ter O dinheiro Não adianta só dar Atenção Tem que É as habilidades As habilidades As habilidades Eu não sabia dessas, não É, pois é Eu acho que cortou Super investido E atenção Cortou um Cortou um É, mas ele é novo ainda Tá começando 15 anos Tá na propriedade Precisa ver o antebraço Do menino aí Dizendo que vai te dançar No Instagram É Eu não sabia disso Eu sou fã de Boca Eu sou seu fã Mas quem me disse Foi isso daqui O que ele falou? Que ele tem um monte O antebraço O que ele falou? Quando me atidança No Instagram Tinha que dar o que me disse Onde é que nós fiquem Eu vendo a som Esse daqui É do rei O câmera do doutor É tipo o Marco Entendeu? É o saco do Marco É o saco fixe do grupo É arroz Só serve de acompanhamento Ele Ele Arroz Só serve de acompanhamento Estou sabendo agora Sobre hoje no escritório Que ele Arranjou uma menina E aí pagou E a custa O que? Estou 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 Caralho Oxi Pagou seu amigo Meu gago Pagou japonês E os caras Não pegou Ele é um café Ele é um café Ele é um café É sério Oi 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 É fraco Quem pegou Você pegou lá baixo Ele pegou o jab E tu que pegou E apoio Ele foi o que? Não Esse aí não está meia não Ele ainda está preso Mas ele ainda se utiliza Porque gente Olha O cara feio Eu E eu Tem que estudar E trabalhar Para ter a boy Concento de estratégia Aí o pessoal fala A mulher está com você É por dinheiro Burra vai ser ela Se não tiver Eu também acho Se eu fosse mulher Falei isso também Eu só queria Se você fosse mulher Você ia ser o que? Se você fosse mulher Você ia ser o que? Madame Moleque rico Milionário Eu também Só queria mulher Homem rico Podia até ser feio Aí Aí é importante Acabou o dinheiro Acabou o amor Acabou É E aí me atingiu Olha ele Olha Só logo lá Guarde Economide Porque Acabou o amor Só tem o dinheiro Eu só tenho o dinheiro Para lhe dar Aqui Aqui Porque ela Ela quer estar do lado dele Exibindo a beleza dele O feio Quer andar com alguém Bonito para exibir Então É o caso dele Ele é bonito Aí a mulher quer exibir A beleza dele Que quer andar comigo Para exibir Ninguém sabia mesmo Que amou Caiu no golpe 171 Achou que ia dar o golpe Caiu Caiu E aí Tomou um zero É isso mesmo Acabou o dinheiro Acabou o mel Acabou Acabou É Como é que fala Acabou o milho Acabou o milho Acabou o pepoco Acabou o mel Acabou o milho Acabou a pipoca Acabou o dinheiro Acabou o avô Só era fixe Não era amor É Pois é Mas vinha que está errado Fala a verdade Vinha que está errado Que outra Não é que se eu fosse A mulher também Se a mulher vai ter Eu ia ser Eu ia ser Eu ia ser lá com a barilha Eu ia ser uma menina Eu ia ser uma menina Eu ia ser uma menina 5 mil à noite Não, não, não Não ia ser cara assim Não, não Não, não Não ia ser mais caro Mas não assim Pagando Ia pagar a etapa dele Joia Opa Aí é mais caro Coisas 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 Quando o negócio terminasse Meu pé de meia estava garantido Você é original, pai Mas é Tem que ser assim, pai Tem que ser original Tem que ser assim Não tem jeito não, pai Mas o Flemênia não nasceu Mulher bonita, né, pai Não nasceu o homem bem Então a gente tem que fazer Tem que correr atrás Tem que correr atrás Então É por isso que eu trapo bem A minha princesa Tá ali Minha deusa Minha gata Trapo bem Valorizam Né Porque Não é só Muita que fica não Tem que ser o famoso Pix também, pai Minibix É Minha família Manda um Pix pra mim É, Pix pra mim Tava falando aqui Que o John ia pedir Alguém Calma, rapaz Calma, amanhã não foi não Mas ia pedir namoro Tá desenrolando o negócio E aí, galera Tem que pedir na moral, né Mais um namoro Pra ficar você lá E aracadão Por quê? Esse namoro Você vai pedir Vai lá e você Ah, não Namora em São Paulo Ah, mamara lá em São Paulo É namoro no Coke no relógio, pai Namora no Coke no relógio Tá entendendo, né, Jonathan? Eu me meti Quanto é um no amor Senão que não vai Mais namorada, pai Só uma e uma Só uma e uma Mas nem começou a outra Já terminou, boca? Já Eu tô precisando, ninguém me ajuda Mas ela também tem que me ajudar Minha namorada de John O meu amigo aqui só sabe Ah, quando uma mulher tá na minha busca Ela sabe me criticar, pai Não, é que saudável Não, mas ele... Eu vou apresentar o amigo aí Não, mas ele tá tipo... Ele vai embora hoje Ah Ele é só empurrar a bola Pra fazer o gol Não é só empurrar a bola, pai Não é, pai Não é, pai É sim, é sim Eles pensam que é só empurrar a bola É, é só mal, tá? É, obrigado Ele tá com o trâmite Com casa de avó Só acha Com o negócio assim Porque a gente Vai na certeza Ele vai totalmente contrário Pra gente Pai, pra vocês A bola tá na cara do gol Pra mim tá longe ainda Tá no meio de câmera É, igual a mim Lembra do Real Madrid 2005, 2006 Galáxia Joga o Boca lá na frente Joga a faixa Nenhuma Obrigado Ele não chuta Ele não chuta Então vocês O cara é sapato Tem que me ensinar Tentamos, né? Mas o negócio Falta querer também É um cara que gosta Do que ele quer Gosta comigo Eu quero Eu quero Mas é Para E é, não quer, não é? É o que não quer É isso o negócio Doutor, por isso Ele chega E já faz Vai, cara Vai, vai 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 Vai, vai, vai Primeiro namoro Que eu pedi namoro Mas eu acho Que depois da primeira Ele vai se soltar Primeiro o que, pai? Porque ele é desenrolado O homem é desenrolado Só falta perder a vergonha Só é tímido Ele é bom de lado Eu sou tímido na frente Nessa vez, meu pai Tá entendendo? Na frente, feche Mas fora do frente Eu sou da outras paradas E é? Você é bravou Eu bravo Fora da frente Você é miserável mesmo? Miserável Miserável Fala da reserva Quem me conhece sabe, pai Olha, olha Olha, boca, você fala isso Você precisa ver eu Tinha três anos Me apaixonei Três anos eu tive uma paixão Um amor platônico Eu criei coragem Pra pedir ela em namoro E já tinha essa beleza, pai? O dinheiro não tinha ainda Não tinha não Mas a beleza era a mesma lata Só que, porém, tinha pelo menos Menos barriga Todo saladinho, pai Parecia um macacinho mesmo Tanto é que minha beleza era macaco Aí eu cheguei Fui pedir a menina de namoro Mais bonita da escola, pai Opa Aí ela falou Eu não aceito namorar com vocês Eu tenho que arrancar sua cabeça, pai 13 anos, pai Aí Nesse ano que a cabeça Arranca a cabeça Pra namorar com você, pai Na verdade, ela queria me matar, né, pai? Ou seja, eu não vou lhe matar Não, namorai nunca Aí daí pra cá também trauma Nunca mais chegou não morrendo Nunca mais chegou não Só com 17 Depois que minha mãe morreu E foi Com 17, 17 anos Mas também Quando eu cheguei Aí chegou chegando Decolei, pai Por que ficou olhando, pai? Às vezes a gente atinge logo uma Porque a pior coisa é o cara feio Não dá com uma feia, né, pai? Um casal desgraça da porra Imagina ter um filho, pai Imagina O menino vai se retar com a gente Todos os dias Ao menos que ela está com o meu pai Será que tu fez isso comigo também? Ou não? Não, mas você dizia Se eu não se reta não A gente não podia ter nascido assim Imagina aí com uma carcaça dessa Uma carcaça dessa Minha mãe é bonita Só faltou um carinha bonito também O desgraçado do pai É um miserável Não foi o meu caso E ainda foi Perdeu e me abandonou Pai, que desgraça Isso aí É um miserável Mas não, é um miserável Eu estou aqui pra cuidar Relaxa É um miserável É um miserável Estou aqui Estou aqui pra cuidar do homem Mas aí o que a gente faz? Por quê? A gente tem que trazer isso Pro nosso lado Pro lado positivo Como é que é o lado positivo? O que, pai? É, vai na esportiva Infelizmente a gente nasceu Com essa beleza Exótica 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 É, mas pode dar para a cabeça Mas pode dar para a cabeça A gente não é feio É o quê? A gente tem o padrão de beleza Que a sociedade impõe É, isso mesmo eu também acho Agora o moço ainda para cima É loirinho, né, pai? É, pai Nem isso que eu sou Nem isso que eu sou Ele é a junção legal Dia e noite Dia e noite Daqui a pouco ele está aí, ó Pois é, porque é tipo assim A gente como nasceu Com o dom da beleza Que nem o John Que nem o doutor Lucas Que nem os demais A gente tem que utilizar o quê? O que Deus lhe deu De melhor Sim Porque o talento É isso que nós temos, pai Sua filha falou Olha, o dinheiro É o princípio É o que a gente tem que usar também, pai É, sim, pai O bonito não usa a beleza dele? A gente tem que usar O que a gente tem de melhor, pai Se não, não consegue Dinheiro Dinheiro E a inteligência E o talento É, isso que eu fico Ah, mas está com você Por interesse E ela está com você Por interesse da sua beleza E aí? Se ela está com o interesse Por interesse do meu bolso E aí? Não vai Eu acho que você está certo Eu acho Eu acho Que eu na guerra A gente precisa utilizar Com todas as armas O senhor não estava Com tanto de guerra? Tava Então Por que a gente tem que usar Um fuzil? O que que tem, pai? Eu acho que você está certo Nem eu Eu acho que faltava O doutor na vida do Boca Faltava só isso, pai Se fosse o doutor Antes de ele ter conhecido Uma galera lá nos Estados Unidos Ele teria Feito o que, doutor? Faz o... Doutor Se você tivesse nos Estados Unidos Comigo, doutor Ia ser diferente, pai Ah, com certeza Se você me vêsse Se você me vêsse o Jenny Ia ser diferente Eu ia lhe ajudar Se eu tivesse na chamada Com você Ia ser diferente Eu ia ajudar Não podia não Porque a outra ali Ia estar me olhando Mas ela ia estar comigo também É, se eu ia me ajudar, pai A gente ia lhe ajudar Mas eu e ela A gente ia lhe ajudar, pai Não se preocupe não Pai, se eu tivesse na ligação Com você Pai, quando eu conheci Quando eu conheci Essa minha mulher Ela me olhou e já falou Pai, que desgraça Mais ou menos isso Tô lhe dizendo a você, pai Não é? Foi, eu assim Aí ela chegou A gente acha que lê pensamentos Não, mas foi isso mesmo Aí ela me chamou pra tomar o suco Aí, pai, que você quer Ela meteu Ela que deu em cima? Foi? Eu que falei com ela Eu que chamei ela Aí chamei ela, pai Bora tomar o suco Pai Fui tomar o suco Aí quando ela me olhou Eu, talvez, quando chegou Eu já não gostei, né? Porque eu vim muito magrinha Mas eu já tô aqui Não vou perder a viagem Aí fume tomar o suco Poxa, aí ela comecei a conversar Como eu era E ela, pai, que desgraçada, pai Negos, feitos, desse Dizendo que é isso Convencido? Eu achei muito convencido Aí beleza, pai Aí ela notei os ciúmes Eu sou uma mulher Que eu notei os ciúmes Ela disse, né? Aí eu digo, beleza, né? Aí conversar, vai Conversar, vem, pai No outro dia Chamei pra jantadinho Aí ela veio Aí foi ida colando É colando o amor Boca O que, pai? Depois que provou o negão, pai Que o negão é igual Chocolate de tentação É? E aí? Já foi, pai Tocou aqui nos relógios Aí ficou doida Cheia de ciúmes O pretinho dela Morre de ciúmes Tô mentindo, minha filha? Não Morre de ciúmes Agora, o que é? É tratar bem, pai É valorizar É saber beijar bem E aí, meu irmão É valorizar, né, pai? É valorizar, pai Aí eu valorizo E aí, tá aí hoje Ó, a gente tá até se abanando A gente tá louco Tá vendo? O seu carro e o teu A verdade é o seguinte, né? Deus, quando ele me fez Ele fez assim, ó Não, ele fez e falou assim, ó Pai, boa Que desgraça Foi por mim Comigo também Mas aí Ele falou Eu vou dar Eu não vou Não dei a beleza Mas eu vou dar o dom A ele O dom da inteligência O dom da sabedoria O dom Tá dizendo assim Do humor E aí, meu doutor Jornalde Eu posso te perguntar uma coisa Só pra ver o meu futuro Quando você era pequeno Você era menos feio Ficou mais feio Quando eu cresceu Aí também Eu posso ficar mais feio Quando eu crescer Não dá pra edição Não se pergunto O sangue, o pariu Quando eu era pequeno Eu realmente Eu realmente Eu era neto macaco Eu acho que eu tô menos feio Agora Eu acho Então será que eu vou ficar menos feio Doutor Eu além de eu ficar menos feio É o que você falou, né O bolso ficou mais cheio Opa Será que vai se desistir comigo, doutor Então, mas dinheiro Você já tem Já graças Já já vai Agora pela essa Vai ficar menos feio Será, doutor Vai E você não fez nada No roxo, né doutor Nenhum negócio Não fez nada Só tudo original Se tu fazer Será que melhora, doutor Melhora Eu vou gastar meu dinheiro Estou me vindo Ficar com ele no bolo E negócio Agora A gente tem que procurar Mulheres bonitas Para fazer nossos filhos Ali, meu filho Olha como é bonito Olha lá Bonitão, meu filho Olha Fala a verdade Olha minha filhota lá Olha a filhota lá Olha como é bonita Não é verdade Tipo assim Tipo assim Então Eu Eu sempre divido comigo Já que eu sou feio Não preciso me juntar com a filha Não pode, pai Senão vai perder o mundo de gente Então a gente acaba Doutor, estou me sentindo mais sábio, pai Estou me sentindo mais sábio Precisando Eu vou morar pra ver se tivesse uma mulher na minha frente Mas você não está de pressa não Tá É só vocês mesmo Tem horário aqui? Não tem Mas quando der o horário A gente tem Tá, você avisa então É onze e meia a gente encerra a cozinha E o sushi bar E aí meu advogado Vou ter mais quinze minutos É O meu advogado que vai falar isso Tá bonito Tá bonito Tá bonito Contestino do pai A gente faz de tudo aqui, né E outra Olha o tatuagem do homem Você ainda não mostrou, né? Nossa Cai no boneco Você que deixou Não, o meu poder virou um Gol do São Maduro Mas foi você, meu boca Foi você Mas ele assim, ele come esse sushi Agora eu ia acabar, boca O que é que tem? O que é que tá aqui? Não tô vendo nada É uma índia, pai O preto não pode ter tatuagem não, meu cara Você tá certo Isso aqui, pai Isso aqui eu fiz até de mentira Só pra ver como ia ficar Ficou desse jeito aqui Eu nem faço, viu, pai? Isso aqui é de mentira, viu, meu doutor? Ah, é de mentira isso aqui? É de mentira mesmo? É, é, é É, é É, é, é É, é, é É isso mesmo Eu não vou nem me fazer Não, porque a cara É, é isso que eu passei no borrão, pô Eu pensei até que era um acidente, boca Que você tinha Que eu caí e fiz um ralão, né? É, eu pensei que com a queimadura Eu pensei a mesma coisa, pai Eu pensei a mesma coisa Olha, ficou bonitinho, ficou bonitinho Tem que fazer a tatuagem branca, né, doutor? Tem que criar, rapaz, eu não tenho Olha, boca, eu fui fazer aquele A laser que eu não gosto de barba, né? Aham Aí, com alegria da porra, meu irmão Cheguei lá, na loja Não, não, que dói Eu fui na alegria da porra pra fazer, pai Aí não dava pra fazer, não deu? Aí a mulher falou Ai, meu amigo Ela é muito educada Aí ela falou Ai, gente, assim da sua cor Não faz, que tu pega legal Olha, a gente vê a minha cor, como assim? É morena, gente, morena Eu não gosto de fazer, moleque Você não pega, não vai adiantar Aí eu olhei assim, eu digo Até nisso a gente se foia Fui negro de lá Mas, graças a Deus Eu faço na cera Na cera? Você faz a barba na cera, doutor? Na cera, hein? Caralho Você é doido? Não, se eu fizesse que é cheio de coisa Cheio de coisa, né? Eu também Eu já nem coco Na cera leva mais de 30 dias Na cera, né? Faz papo Não tem uma massa Não é? Quando eu faço parceiro, demora mais de 30? Caramba Agora ficou parceiro Da porra, rapaz Que imedricidade Que imedricidade, rapaz Rapaz, tanta coisa que está trazendo Quando eu sei nem o que é, rapaz Hum Isso aqui é o pé Oxe, sujeira Sujeira? É peixe de sujeira? Ô, Felipe É, eu com uma pedra de sal, tá? Ah, vamos lá pra aqui, hein? Deixa eu te falar Se a polícia fizer qualquer coisa com nós Eu estou com advogado pra gente Aqui, ó Só me ligar, meu patrão Que a gente fala pra polícia, não? Olha aí Só no coco e no relógio, viu? Só no coco e no relógio, viu? O que foi? Aí botou o wassabico só a porra, doutor O coco e no relógio O que foi? O wassabico Mano, mergulhou no wassabico, eu achei que você gostava do topo Por isso que eu não avisei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não É alimentado É alimentado pra caralho Caralho, isso aqui é um inferno É uma troca Eu vi você botando tudo, eu falei Mano, não vou avisar que vai ficar feio, né Eu falei, eu achei que você gostava Eu falei, pra você avisar, vai ficar feio, caralho É, minha mulher que me tá representando Eu falei, porra Eu falei, porra Eu tô passando aqui, eu tô passando por essa Ai, caralho Tá de cor, não dá não pra mim não Dá não, pai Mas vocês tão errados Vocês tem que fazer o burro pra ficar feliz Essa amizade tá fraca no burro Tá fraca Aí Eu já me ajudo, pai Agora, burro, sabe que você tem feito É por isso que eu paro de andar com ele, com o doutor Lucas Eu chego às 15 horas Não pode andar com o outro mundo Eu acho isso interessante Porque todas as vezes que eu chego no lugar A mulher já olha primeiro com a cara, porra Mas é o que eu tô dizendo, porra Mas aí eu vou estar correndo Mas se você andar com o feio As mulheres bonitas vão querer estar perto do feio Não, pai Não, pai É problema Mas aí gosta Que se anda sozinho Se fudeu, pai Porque não pega ninguém Porque o que é que vai atrair as mulheres bonitas? As cabras bonitas Mas aí você tem que trabalhar a sua lábia Mas aí é lábia que sai o caralho Tem que ter muita lábia, meu irmão A gente tem que ter muita lábia Eu, mas não Eu já tô recometido Amo minha mulher Então eu não preciso mais de lábia Mas você que tá solteiro Começando a vida agora Tem que filosofar muito Agora tem outra estratégia Pra conhecer a mulher Eu tô pedindo aqui Um conhecer a mulher Aí manda o que? Um queijinho de flores pra ela Porque não falha Você viu? Não falha Depois um chocolatezinho Uma seta de café da manhã Ah, porque falha? E aí? Falha com você Falha? Falha com você Isso com as góvis Que varol Isso com as góvis Sei mesmo Esse negócio chique eu não entendo Coisa chique eu não entendo Só esses caras aí É, é Pois é Eu sou romântico Minha mulher sabe ali O quanto eu sou romântico Então E a mulher gosta de um romântico Ser romântico É o que, Noutor? É mandar flores É jantazinho Carro 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 Não, carro não precisa ser agora Só depois Só depois Mas já vai dar carro, bô? Aí manda Um presentezinho Vai agradando Vai agradando Pela beirada, meu irmão Deixa eu estar comendo aqui Só pela beirada Eu não vou chegar com nada Tem que ter um Tem que ter um Esse dó Chegou, né? É, hein? Doutor, namorado Se tu fizer Se tu fizer Uma ligação Me explicar se tudo lá Não está desolido É história assim Outra Eu estou perguntando aqui Para vocês É história assim Agora eu estou inspirado, pai Estou dando para encontrar Algum coisinha na minha frente Não se preocupe Não deixe comigo É porque você vai embora Amanhã Só se não vê O doutor Lucas Debrou aqui Já já Só não já já É? É louco nisso E do relógio Carnaval está vindo aí, né, doutor? Eu vou usar a tênia Eu vou usar a tênia Fica fazer muita tênia, pai Só esse alergia da sério Só esse alergia da sério Isso e vou Oi, sua menina Boa tarde Oi, sua menina Boa tarde Tá, tudo bem Que mole, pergunte se é de verdade, é? De verdade Deixa eu tocar É É Aí se deixar Pô, já foi, pai Deu aquela risadinha, senão? De canta Ah, já Tá em casa Ai, beitura Já tá Já era, hein, mano É tira e queda É? Eu que estou aposentado Que não uso mais nessa estratégia Sim É? Usei, deu certo, olha lá Treinador não joga, né, Neymar? Treinador não joga Usei, deu certo, olha lá Escuta na minha boca Treinador não joga E eu estou ali treinando Eu sou jogador Uso até aquela de Neymar, meu amigo Meu pastor Neymar Eu estou até com saudade de viver o que nós não vivemos ainda Opa Esse baratinho, pai Pronto, acabou Só não Vá para a Inglaterra Para a mulher Fique sozinha no quadro com a mulher Para lá dizer que você está querendo E querer tirar dinheiro seu, hein Ah, já chama o meu advogado Pode me chamar A gente resolve Qualquer lugar do Brasil Do mundo Bora, gente Bora, quer que tá aqui? Vamos nós Meu advogado Obrigado pela dica Vou usar as suas dicas, pai Que eu vou te avisar, beleza? Beleza Beleza, pode usar O João tem meu número Liga direto Eu tô falando É isso E a gente aí desenrola Na hora Bora, gente Zero, zero, bora No cookie do relógio, pai Cheguei comigo e vou embora Tá certo, advogado? Cheguei, comi, troquei em Deus Boas conversas e vou embora E sabe o bonituro, pai? Um uso de graça É certo, advogado? Obrigado, pai Tchau pra quem fica Barriga cheia, pé na estrada, bora Vagabundo, né? Tem um vagabundo Tá sujo, tá sujo Caiu, caiu Não bota não, pô Caiu coca aí, cara Não bota não, o cabelo tá lindo, velho Ô, esse cabelo tá bonito, mano Não bota não Porque eu vou muito demais E a conta? Já pagou, passei Não pagou não? Paga aí, depois não acerta Só não ficou aqui no relógio Já vai, Gopi? Bora A gente já vai Bora Vai ficar aqui ainda? Não, vambora, partiu Eu convidei você hoje E me convidou também E me convidou também E me convidou também Paga pra quem é advogado? Não, o cara... Deixa ele passar, ela é uma coisa que gosta Aí, o que, Jami? O que é advogado? Vou te perguntar uma coisa, pai? Pode E quando o cara é bonito e tem dinheiro Tudo é mais fácil, irmão É igual o mar vermelho Na árvore Fumaça que abre igual o mar vermelho, pô Tudo é mais fácil, né, pai? É isso, às vezes que eu fico, às vezes, me questionando É que eu nem fico Eu fico assim Eu fico assim Eu não nasci bonito, eu não nasci rico Por quê? Que deixasse feio Mas pelo menos rico É, pelo menos rico Pelo menos rico, pelo menos rico Um dos dois Ou um dos dois, né? Ou rico Aí, cara que nasce os dois Dois Mas a junção, os dois Isso aí é bom demais, pô É Eu só queria um dia bonito e rico pra comer O que eu ia fazer com o Brasil Pra comer tá todo O Brasil Pra você tirar foto A dor da Olha, sabendo Ali, com o Chile Já está a alegria, né? Alegrinha, olha Três copinhos, ele já está Ó No chavaral, visquinha No chavaral, visquinha Não sei dessas coisas Deixa eu comentar garçon, ele tomou garçon Ah, parecendo um garço Esse cara tá todo cagado, amigo Valeu Ô, Camilo, foi dar aula hoje Trocamos várias ideias Vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor Depois, como fechar a área, né? Já que agora pode, né? A gente tem que acabar Antes de ir embora, né? É claro Agora me explica, o que que lorou? Não entende porra nenhuma Porra Olha o que que tava lorando, explica, mano Conversa com o doutor Vê o vod O vod vai ficar aí Pelo fone Eu vou ter que ir pra casa pra escutar tudo isso E ele passou umas dicas boas, mano De pegar a mulher, tipo, pro boca E aí É o marinho nosso Caramba É, gente, ele vem muito pra com o fone Fota o que? Chama a sua b... Ooooo Viado, pés, o cachimgarito é muito de putinho A gente sabe, viu? Você acha que os outros... Eu respeito as pessoas, sabe? Você viu que eu não vi mais você? Você viu que eu não vi mais você? Você viu que eu não vi mais você? Você não me viu mais? Eu não vi mais você, vi sozinho Essa corrente é minha, pai Olha, o cara entra no meu quarto Esse daqui vem lá de Manaus, lá do Pão, lá, cara, lembra? Parece que é minha, viu, pai? Pode desculpar, eu puxei aí, pai Sabe o pouco e o relógio? É isso que eu falo Vê se não ficou nada aqui, cara Quase é na boa, né? Achei que tinha esquecido Ele tava com a minha bolsa na mão É o drink de hoje Você falou que não ia beber? Só pra experimentar Tá bom? É saudável esse? Esse aqui é gin, tônica zero e suco de limão Ah, não, mesmo O drink do John ele tá pedindo É esse aqui, ó Mas já tá muita água Tá o quê? Tem muita água Água? É Então vamos embora É, deixa Já tá pra ir, né? Essa bebida que eu tô com a minha Oi? Tá, esse aí pra ir um pouquinho Vamos na praia Tomar banho na praia agora de noite Ou não? Vai, você vai É pra se despedir de Maceió Não, não, não vou não Chate, vamos tomar banho no mar ou não? Ai O que é isso, mano? A gente quer me dar Chega aí, Boca Minha boa ele pô Tira uma foto também Tira uma foto também, Boca Tira uma foto pra você Tira aí Tira aí Tira aqui, Boca Olha o meu abraço lá E tudo de bom Eu vou jogar o cheiro Eu vou nem... Vai sim, o chato tá querendo É você, vovó não Bora, meu câmera Vamos lá Vamos lá Faz o quê? Vamos tomar banho no mar Vai sim, vai sim